Em 2022, o Batefundo Esportivo esteve presente, trazendo as emoções de praticamente todos os jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E neste ano, não é diferente. Na temporada passada, quem se sagrou campeão foi o poderoso Palmeiras com o meteoro Hendrick. E nesta temporada, quem será que levará a taça para casa? Será que o Palmeiras novamente volta a conquistar a Copinha? Ou dessa vez, outro adversário poderá levar? Diga aí nos comentários dessa transmissão a sua opinião, o seu palpite. Já deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum jogo. Batefundo Esportivo, aqui bate forte o coração, pois futebol é emoção. Já pensou receber as novidades do seu time do coração na palma da sua mão? Entre agora no link que está na descrição dessa transmissão e não perca tempo. Acesse o grupo do Batefundo Esportivo no WhatsApp. Lá você receberá as novidades do mundo da bola e também receberá o link das transmissões de todos os jogos que o Batefundo Esportivo irá fazer em 2023. Então não perca tempo, acesse o link na descrição dessa transmissão e entre no grupo do Batefundo Esportivo. Batefundo Esportivo, a maior web ádio do Brasil. No Batefundo Esportivo você confere a melhor cobertura de jogos no Brasil. Em 2022 foram 36 milhões de visualizações somente no canal do YouTube do BFE. Aqui você tem cobertura dos principais campeonatos do mundo. Iniciando agora com a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com transmissão de Palmeiras, Santos, São Paulo, Corinthians, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio, Inter, Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama, Botafogo e muito mais. Na sequência você ficará, é claro, com os campeonatos estaduais que movimentam demais a galera. Terão transmissão do BFE o Campeonato Mineiro, Campeonato Carioca, Campeonato Gaúcho e, é claro, o nosso querido Campeonato Paulista. E depois é hora de pensar nacionalmente, é hora de começar o Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B e da Série C. Todos com transmissão, é claro, do Batefundo Esportivo. E pensando na América do Sul, é claro que teremos a transmissão da Copa Sul-Americana e a Copa Comembol Libertadores. Porém, o Batefundo não para por aí. Também teremos transmissão de campeonatos internacionais, como Champions League, Premier League, La Liga e muito mais. E para quem pensa que o Batefundo Esportivo somente traz o melhor do futebol, está enganado. O Batefundo Esportivo transmitirá em 2023 também a Liga Nacional de Futsal. Um esporte que é tão praticado no Brasil, com grandes clubes como Corinthians, Jack Crona, Jaraguá, Magnus, Atlântico, ACPF e muito mais. Aproveita para seguir as redes sociais do Batefundo Esportivo. No Instagram, Facebook e Twitter para não perder nenhuma divulgação dos jogos. Já deixa seu like também nessa transmissão e se inscreva no canal do BFE, ativando também as notificações para não perder nenhuma transmissão do Batefundo Esportivo. Aqui é Batefundo Esportivo, porque aqui bate forte o coração, pois futebol é emoção. Batefundo Esportivo E agora no ar, o pré-jogo mais completo do futebol brasileiro. Aqui você vai ficar por dentro dos destaques individuais do seu time de coração. Campanha, histórico e curiosidades para um grande jogo de hoje. Vestiário Batefundo Esportivo Começa agora a melhor cobertura esportiva do rádio brasileiro. Informação e diversão na medida certa para os seus ouvidos. Tudo que acontece no gramado chega até você com muita irreverência, alegria e descontração. Através dos melhores profissionais e do jeito que você merece. Aqui você não é só um ouvinte, você é parte da equipe. Batefundo Esportivo Aqui bate forte o coração, porque futebol é emoção. Batefundo Esportivo Batefundo Esportivo Forcedor de todo o Brasil, que vem conectado nas ondas da web rádio brasileira. Como Batefundo Esportivo, porque aqui bate forte o coração. Pois futebol é emoção e emoção, sem sombra de dúvidas. Daqui a pouquinho vai ser Grêmio versus a equipe do Furacão Atlético Paranaense versus o Tricolor dos Pampas. E você acompanha aqui diretamente com o Batefundo Esportivo. Talvez o grande jogo dessa segunda fase. O Tricolor de um lado, o Grêmio, com os guris. E do outro lado também, a equipe do Atlético, com a cria, com as crias do Caju. É um grande duelo, grandes times que vão se enfrentar hoje. Grêmio de um lado, Atlético Paranaense do outro. A você que vem participando, a você que vem interagindo. Grêmio e Atlético Paranaense em busca da sua classificação. Para as oitavas de final da competição. Hoje vamos finalizando o terceiro. Não, terceira. Terceira fase da competição. Primeiro dia da terceira fase da competição. Aumenta em mais jogos também. Você que vem participando, vem mandando o seu recado aí. O Cauã. Grêmio ganha de 100 a 1. Que é isso, uma fase. Cauã está aí participando. E o Funes Daniel também está participando conosco. Forte abraço, é o Funes. O Léo também está participando. Alguém do RS. Olha, eu sou do Gansumo, garoto. O nosso querido Daniel Soares também. Andrei Lindo. Vamos Grêmio. Valeu, Daniel Soares está ligado conosco. Galera que vem participando. Francisco Pau. Toda a galera também que está interagindo, mandando o seu recado nessa transmissão. Como bate a fundo esportivo. A você que vem sintonizado. Daqui a pouquinho o Grêmio e Atlético Paranaense irão disputar na vaga para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Bola que vai rolar nas 17 horas e 15 minutos. A você que vem participando. Eu vou chamar ele para trazer o destaque inicial das duas equipes. Muito boa tarde, Guguinha. Muito boa tarde, Gustavo. Já vem trazendo o destaque inicial tanto do Grêmio quanto do Atlético Paranaense. Boa tarde, Andrei. Boa tarde, Lucas. E a todos os ouvintes da Batista Esportivo. Uma ótima boa tarde também. Começando pela equipe do Atlético Paranaense. Eles conseguiram uma classificação tranquila na primeira fase. Na fase de grupos. Eles conseguiram duas vitórias iniciais. A primeira contra o Bricos por 4x1 na primeira rodada. E na segunda rodada enfrentaram o Agua Santa e venceram por 1x0. Já na terceira rodada, ficaram no empate com a equipe de Barretos por 1x1. E na segunda fase, a equipe do Curacão enfrentou o Guarani. E teve uma partida muito dura no estádio Antônio Gomes Martins. Conseguindo marcar o único gol do jogo ao 17 da segunda etapa com o Kelvin. E já a equipe do Grêmio começou a Copinha tomando um pequeno susto na primeira rodada. Enfratou com o Cruzeiro de Arapiraca por 0x0. E um jogo com falta de criatividade das duas equipes muito grande. Um jogo muito parado e muito mal organizado. Mas logo na sequência, o time embalou na competição. Ganhou a segunda rodada contra o Guarani por 3x1. E na última rodada, venceu o Francana por 3x0. E na segunda fase, o Tricolor dos Pambas teve um jogo muito complicado contra o time do Picos. E conseguiu sair com a vitória por 1x0. Gol marcado por Iago na primeira etapa do jogo, Andrei. Tá aí o Gustavo Guguinha trazendo pra gente o destaque inicial. Tanto do Grêmio quanto do Atlético Paranense. As duas equipes como elas chegaram até aqui. E você vai acompanhar a Grêmio e Atlético Paranense daqui a pouco aqui em Franca. No querido estádio Lanchão, como é conhecido. Você irá acompanhar o Tricolor dos Pampas versus o Furacão. A você que vem participando, a você que vem interagindo. Vou chamar o nosso comentarista na partida de hoje. Muito boa tarde, Lucas. Quero saber de vocês a opinião. Talvez o grande duelo. A gente tava comentando, talvez o grande duelo dessa terceira fase. Duas grandiosas equipes aí. Já tivemos o Goiás enfrentando o Fluminense. Cuiabá e Cruzeiro também. Só que Grêmio e Atlético Paranense também. São duas camisetas pesadíssimas que vão duelar nessa tarde em busca das oitavas de final da competição. Boa tarde, Lucas. Muito boa tarde, Andrei. Muito boa tarde, Guquinha. Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes da Batefundo Esportivo. A maior web rádio deste Brasil. Olha, dá pra esperar. É um grande jogo entre Grêmio e Atlético Paranense. Duas equipes que foram muito imponentes na última década no Brasil. O Atlético Paranense ganhando uma Copa do Brasil. O Grêmio ganhando uma Libertadores. E dá pra se esperar um grande jogo hoje. Mas são duas equipes na Copinha que ainda precisam provar o seu bom futebol. E vamos ver como é que vai ser com esse jogo. A gente tem aí... Já tivemos alguns embates e grandes equipes da Série A do Brasileiro. Mas esse hoje, Andrei, eu acredito que seja o maior deles. Entre Grêmio e Atlético Paranense, o Tricolor Gaúcho contra o Furacão, meu querido Andrei. É, sem sombra de dúvidas. Duas grandiosas equipes aí. Lembrando, o Lucas trouxe muito bem aí. Também tivemos já alguns duelos aí de grandes equipes do futebol brasileiro nessa terceira fase da competição da Copa São Paulo de futebol júnior que movimenta e movimenta demais também o nosso calendário de janeiro. E tivemos surpresa, dá pra se dizer, porque não se esperava mais uma eliminação de um grande time assim do futebol nacional como foi o Fluminense. O Fluminense perdeu pra outro grande time que é o Goiás. O time de CNA também. O Goiás saiu na frente aos 4 minutos do segundo tempo com o Nina. O Freitas igualou o marcador aos 15 pro Fluminense e aos 29 ele de novo. O Nina fez o segundo gol e decretou números finais. Goiás 2, Fluminense 1. Neste momento, torcedor. Olha, não te intimide, tá? Cuiabá 1, Cruzeiro também 1, tá? O jogo tá indo pras penalidades. Dois gigantes também. Cuiabá com uma história mais recente no futebol nacional e o Cruzeiro com toda a sua belíssima tradição do futebol, né? Havaí Floresta, o Havaí que eliminou o Flamengo. Então não é pouca coisa não. A equipe do Havaí na Copa São Paulo, gol de Modesto aos 45 da primeira etapa. Vai dando o placar final pro jogo. 1 a 0 pra equipe do Havaí sobre o Floresta. Grêmio Novo Horizontino 0, Coritiba 0. Outro grande time do Coritiba. Rival do Furacão. Vai por enquanto o jogo indo pras penalidades. E lembrando que às 17h15, Atlético Paranaense versus Grêmio duelo com transmissão do Batefundo Esportivo. Às 18h, Chapecoense e Minassol. 19h30, outro grande duelo de grandes clubes. Esporte do Recife versus Corinthians. E às 21h45, Palmeiras e Jozerense. Lembrando que Esporte Corinthians, Palmeiras e Jozerense, todos esses com transmissão do Batefundo Esportivo. Você que vem participando, você que vem interagindo, você que vem mandando o seu recado nessa transmissão pelo canal do YouTube, igual o Matheus Pogione. Vamos, Furacão! O Léo Mosquito, o Francisco Paulo também está participando conosco. Galera, pelo Facebook, o Maico Mendoza, Cleusa Ribeiro e também o Norton estão conectados aqui com o Batefundo Esportivo. Mais de 120 pessoas conosco nessa transmissão. Vamos bater 50 likes aí, torcedor, nessa primeira meta que a gente vai trazer para você antes da bola rolar. A primeira meta, 50 likes, mais de 100 pessoas estão participando conosco. Isso é muito importante. Lembrando que tudo isso é sempre um oferecimento à Seguricard, torcedor. Lembrando que com a Seguricard você ganha sempre. Primeiro, com o único cartão, você ganha acesso à rede de atendimento de saúde do Brasil, para você e toda a sua família, inclusive os pais sobre sogra. Segundo, você ganha descontos em medicamentos. Tem mais, hein? Você ganha ainda acesso ao maior clube de vantagens e benefícios do país. Seguricardio.com.br. Confira a Seguricard de novo jeito e cuidar da sua vida. Você que gosta de relógio ou deseja presentear alguém, a Timeland, maior loja de relógios do Brasil, possui uma vitrine repleta de modelos nacionais e importados. Além de um laboratório com relogioeiros especializados para consertar qualquer modelo de relógio, inclusive o seu. Acesse timeland.com.br e conheça a loja de relógios mais completa do Brasil. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí o nosso querido Diego Machado, trazendo a Timeland, a maior loja de relógios do Brasil. A você que vem participando, a você que vem interagindo, não perca tempo, torcedor. Entre no grupo de WhatsApp do BFE. Já pensou receber as novidades do seu time do coração? Na palma da sua mão, entre agora no link que está na descrição dessa transmissão e não perca tempo. Acesse o grupo do Bate Fundo Esportivo no WhatsApp. Lá você receberá as novidades do mundo da bola e também receberá o link das transmissões de todos os jogos que o Bate Fundo Esportivo irá fazer em 2023. Então não perca tempo, acesse o link na descrição dessa transmissão e entre no grupo do Bate Fundo Esportivo. Bate Fundo Esportivo, a maior web rádio do Brasil. É, tá aí, tá aí. Entre no nosso grupo de WhatsApp e não perca mais tempo, torcedor, querido ouvinte. Grêmio Atlético Paranaense. Faltando exatamente 10 likes para batermos os 50 likes. Faltando exatamente 35 minutos para a bola rolar também. 40 minutos para a bola rolar também. Aqui em Franca, no Doutor Lanchão, estádio Lanchão, como é conhecido. O clima está amendo aqui também. Tudo nublado, daqui a pouquinho a bola vai rolar para Grêmio Atlético Paranaense também. Mas eu sei, ô Gustavo Guguinha, que o torcedor quer saber. As informações da equipe principal. A gente estava fazendo as informações das equipes principais, aí ô Guguinha, só da equipe do time maior, né? Mas hoje as duas equipes são grandes. Então vamos começar primeiro com as informações da equipe profissional do Tricolor dos Pampas. Formação da equipe do Grêmio, que irá estrear na próxima terça-feira de Guilherme Gustavo. Tricolor está em reta final de preparação para sua estreia oficial em 2023. E o técnico Renato Portaluppi já deu indicativos de dar a escalação para a decisão da Recopa Gaúcha. A estreia do Grêmio será na terça-feira. E ao longo da pré-temporada, o técnico Renato Portaluppi esboçou seu time titular e testou algumas peças também. Ideias de jogo e viu alguns jogadores se destacarem nas atividades. Entre elas, entre eles, Kahneman, Carvalho, Ferreira e Campas estão se destacando muito nos treinos do Grêmio. Nos testes contra Congórdia e Novo Hamburgo, foram duas vitórias. Um 2x1 no primeiro jogo contra o Congórdia e o 4x0 contra o Novo Hamburgo. E o comandante montou a equipe no esquema do 4-2-3-1. E mesmo com nove volantes e poucos pontos no elenco, Campas foi escolhido pelo treinador para iniciar as duas atividades em posições diferentes. E correspondeu. E também titular nos dois testes realizados pelo Grêmio, Kahneman vem mostrando que no dia a dia ele está se recuperando dos problemas físicos que lhe incomodaram muito na temporada passada. E em 2022, entrou em campo apenas nove vezes por conta de uma cirurgia no quadril e uma lesão na panturrilha. E agora, nesse começo de temporada com a lesão de Jeromel, ele deve formar a dupla de zaga titular ao lado de Alves, que começam. E aí 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 Muito bem, muito bem, muito bem. Aí, Guguinha, com as primeiras informações da equipe profissional do Grêmio. Lucas, quero saber de você a sua opinião. O Grêmio que vai estrear já na Recopa Gaúcha, né? Começa terça-feira contra a equipe do São Luís. A grande expectativa tá em torno do Soares, né? Pra estreia do Soares. Mas também não dá pra deixar, menosprezar também o resto do elenco do Tricolor também, né? O Lucas, que são bons nomes. O Carbate, o Cristaldo, o Pepe também, que é um baita volante. Todos os volantes aí do Grêmio, o Grêmio tá seguro em volantes, né? O Gustavinho, que disse que tá indo bem nos treinamentos, deve iniciar na direita. É um time novo do Grêmio. Fica aquela expectativa pra ver a primeira atuação do Tricolor. Se vai ser diferente do que foi nos últimos anos, Lucas. É isso mesmo, Andrei. A torcida do Grêmio pode esperar, acredito que um bom ano da equipe do Grêmio, né? Claro que um time que vem da Série B acaba passando por alguns problemas da Série A. Isso é normal. Aconteceu com todos os times que sobem. Mas eu acredito que o Grêmio vem se reforçando muito bem. O Grêmio vem montando um elenco bem interessante. Um elenco que vai brigar na parte de cima da tabela, hein? Eu acredito que, claro, com o Suárez você não pode esperar um time que não faça muitos gols, né? O Suárez tá ali, com certeza vai ser o expoente técnico desse time. Vai ser o ponto de referência ali. Mas o Grêmio vem se reforçando muito bem. Como os jogadores que tu trouxe, o Carvalho, esses jogadores ali que o Grêmio trouxe são bons jogadores. Acho que o Grêmio pode esperar um grande ano da equipe tricolor Gaúcho, Andrei. E o que tu acha desse primeiro jogo contra o São Luís também? A gente sabe como é difícil também fazer futebol no interior, né, Lucas? O Grêmio deverá passar fácil pelo São Luís ou também tem que ficar de olho? Olha, eu acho que aquela história não existe mais bobo no futebol. Acredito que todo time tem que entrar atento no jogo, sabe? A gente teve mais de um exemplo durante a Copa. A gente teve exemplos na Copinha de se tu não entrar consciente, não entrar a cabeça no lugar, tu pode perder um jogo que pode ser considerado fácil até, né? Então o Grêmio tem que entrar consciente nesse jogo contra o São José pra fazer uma boa partida e ganhar esse título da Recopa Gaúcho, Andrei. É, sem sombra de dúvidas. E a última pergunta tratando do Grêmio é o Suárez. O que esperar de Suárez este ano? O torcedor, com certeza, vai querer lotar ali na arena pra ver o primeiro jogo dele. Mas também tem que ter calma com o Suárez, né, o Lucas. Primeiro se tratando do estadual, né, que vai pegar campos que não são dos melhores, condições que não são das melhores também e tira o curto. O Grêmio vai jogar terça, joga sábado depois de novo, vai jogar depois na quarta. E vai ter que, também, o torcedor vai ter que ter a paciência porque o Suárez não vai poder jogar todos os jogos do Grêmio na temporada, o Lucas. É, o Suárez é um jogador um pouco mais velho, né? Eu acredito que, pelo menos ao meu ver, ele não deveria ser usado tão logo nesse início de campeonato pra... por causa até do que tu falou, esses campos ruins e tudo mais, mas eu acredito que o Suárez, a quantidade que ele pode esperar é gols. O Suárez é um matador, é um matador nato, um pistoleiro. Pode esperar muitos gols desses jogadores. Se ele for bem municiado, ele não perde duas chances no jogo. Se ele for bem municiado, ele consegue fazer um gol, pelo menos, a cada jogo. Mas tem que ver se ele vai ser bem municiado, né, pra alguns jogadores, como foi bem trazida, que o Campasa era pra ser vendido e agora o Renato quer que ele fique no elenco. Então vamos ver se alguns jogadores vão conseguir ajudar ele a fazer esses gols, né? Mas eu acredito que tem que ter um pouco de tempo, porque é um jogador um pouco mais velho, vem de um campeonato que a gente pode dizer que é bem mais fraco brasileiro que é o campeonato uruguaio. Então, dá pra se esperar boas coisas do Suárez aí no Grêmio, Andrei. É uma pergunta boa, né? O nosso querido Matheus de Jardel tá dizendo aí, bora que hoje é 3x0 pro meu tricolor. Ele fala, será que o Grêmio vai conseguir substituir a altura saída do Janderson, Ron Lucas? Olha, realmente, o Grêmio vai ter que ir, porque é um belíssimo jogador, o Janderson. Vamos ver aqui como é que o Grêmio vai conseguir reforçar essa peça. Tem o Guilherme ainda no time, então aí. Realmente, realmente, tem essa grande peça muito importante aí, que é o Guilherme. Guilherme. Ah, meu Deus, o grande Matheus. Felipe Rolfo também tá ligado, a transmissão mostra demais. A gente vai deitar no Campeonato Brasileiro. Melhor contratação do Brasil em 2023 até o momento. Aí o Felipe também participando. Mais de 180 pessoas conosco, 57 likes. Vamos lá, torcedor, queremos bater 70 likes. Próxima meta nesse pré-jogo do bate-fundo esportivo, 70 likes. Vamos lá, vamos deixar seu like, vamos se inscrever. Goiabá e Cruzeiro, por enquanto, indo pros pênaltis. 1x1, 35 nos jogados do segundo tempo. Daqui a pouquinho tem alerta de penalidades. Se tiver penalidades, a gente vai fazer na ação dos penalidades do Cuiabá e Cruzeiro. Por que não, né? Tamo aqui, tamo na chuva pra se molhar, né? Não tá chovendo aqui em Franca ainda também, Cruzeiro e Atlético Paranense. Daqui a pouquinho você acompanha a transmissão. Se falamos da equipe profissional do Tricolor, eu sei que o torcedor do Furacão também quer saber, ô Gustavo Guguinha. Como vem a equipe do Atlético Paranense agora sem Luiz Felipe Scolari. Mas com o Paulo Tura, diga lá as primeiras informações do time profissional do Furacão, ô Guga. O Furacão está estreando agora no Campeonato Paranense do 2023, contra a equipe do Rio Branco na Estradinha do Paranaguá. O Atlético Paranense tem a estreia hoje do Paulo Tura como treinador após seis anos sendo auxiliar. Ele substitui o próprio Luiz Felipe Scolari, que se aposentou e ficou como diretor da equipe. E para reconquistar o título que não vem desde 2020, o Atlético optou por começar com o elenco principal após dez anos, mesclando com o Sub-23 ou aspirantes nesse começo de Paranense. O treinador, o Brunego, teve um desfalque de última hora. O lateral esquerdo, Abner, que foi vendido ao Betis da Espanha na quinta-feira. Assim, Pedrinho assume a posição. Outra baixa é o atacante Vitor Roque, que foi convocado pela seleção para a disputa do Sul-Americano Sub-20 na Colômbia. E o Furacão, nessas janelas de transferência, foi um pouco tímido, Andrei. Ele optou por fazer uma manutenção do elenco atual e contratar peças-chaves para compor esse elenco. Até o momento, foram duas contratações, sendo os jogadores do lateral direito, Mattson, e o atacante, Luciano Ariagada. O primeiro retorna ao clube após três temporadas no Santos, enquanto o segundo chega do Colô-Colo do Chile. O Atlético ainda acertou a compra do lateral esquerdo, Fernando da Chapecoense, para substituir o Abner, agora, recente. O Atlético não foi anunciado ainda pelo clube, mas a diretoria atleticana também busca um zagueiro e um atacante de lado até o fim da janela de transferências no começo de abril. E agora, nesse exato momento, entre o jogo do Campeonato Paranaense, o Atlético Paranaense já está ganhando de 1 a 0, com um gol de Pablo até o momento, com 44 minutos do primeiro tempo. BATE FUNDO ESPORTIVO BATE FUNDO ESPORTIVO BATE FUNDO ESPORTIVO Daqui a pouco a bola vai rolar. O que esperar do Atlético Paranaense, o Lucas, que há quatro, cinco anos aí vai conquistando uma soberania boa no futebol brasileiro, já está entre os gigantes, já entra brigando em tudo que é campeonato, vice-campeão da Copa Libertadores. Pega um Flamengo que não tem o que falar, né? É o Flamengo com todo aquele investimento, mas o Atlético vem forte novamente para mais uma temporada em busca do título. A gente coloca o Atlético em patamares altos, tanto o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, ô Lucas. É isso mesmo, Andrei. É como tu disse, o Atlético Paranaense já figura entre os gigantes do futebol brasileiro, né? Um time que tem Copa do Brasil, um time que tem campeonato brasileiro, um time que bateu na trave na final do Libertadores, mas como tu disse, contra o Flamengo, que era muito mais time em todos os setores, taticamento em tudo, mas dá para esperar um grande ano novamente o Atlético Paranaense, um time que sempre vem figurando entre os melhores do campeonato e que sempre mantém um esqueleto de um time, né? E quando repõe algum jogador, sempre repõe com um bom nome. O Atlético Paranaense é muito bom e agora vem treinado pelo Paulo Turra, que era assistente do Felipão, que agora virou o diretor do Atlético Paranaense. Eu acredito que o Atlético Paranaense vem mais uma vez para um bom ano e para fazer novamente, como faz toda temporada, uma boa, uma excelente Copa do Brasil, né? Sempre acaba lá em cima na Copa do Brasil até os 40 últimos anos e acho que vem mais um bom ano da equipe do furacão do Paraná, meu querido Andrei. É, uma coisa legal também, cara. Duas coisas que eu pergunto. Primeiro, essa atuação, o Petralha transforma o time. É incrível o que faz o Petralha. Eu acho que eu não gosto muito dele pelas declarações que ele dá, mas pelo trabalho dele é inegável que a gente fala do Petralha. O torcedor do Atlético gosta demais dele. Ele conseguiu organizar em todo o setor. Pega o Atlético Paranaense, ele não é só um time profissional do profissional. Ele é, que tem uma categoria de... O CT do Caju é coisa de louco do que a gente vai ver. E o estádio do Atlético Paranaense é coisa de maluco. É nível europeu. É uma qualidade absurda o Atlético Paranaense. Então tem que parabenizar muito o Petralha, que fala um pouquinho também do Petralha. E a outra coisa, é essa moda que está tendo no futebol brasileiro agora, o Lucas. Que é, no Santos, o diretor é Paulo Roberto Pocão, treinador o Dair Helmo. No Vasco, Abel Braga é o diretor do futebol, o treinador é o Barbieri. E no Furacão, o diretor é o Felipão e o treinador é o Paulo Turra. Essa nova era do futebol brasileiro. Eu acho que a primeira... Falar um pouquinho do Petralha, né? Cara, eu também tenho minhas ressalvas dele como pessoa, né? Por causa de algumas declarações, não concordo com algumas coisas dele, alguns posicionamentos deles. Mas como gestor do futebol, como um cara que entende do futebol, entende dos negócios do futebol, ele é um dos melhores do Brasil. Ele transforma o Atlético Paranaense, que era um time que sempre ficava ali... Era aquele time eterno, meio de tabela. Era aquele pé de não cheira. Ele chega, reage, o time constrói toda uma base diferente. O time repensa o futebol inteiro do Atlético Paranaense. E levanta o time lá em cima. Agora, o Atlético Paranaense, a gente sabe que sempre é uma pedreira jogando o Atlético Paranaense. Sempre é um saco jogar lá no estádio do Atlético Paranaense. Porque é um time diferente. É um time que joga muito bem, principalmente no seu estádio. Então, o Petralha tem... Olha, se não é 99%, é uns 95% na nossa conta dele. De toda essa reformulação que tem aqui para o Atlético Paranaense. E o que tu trouxe aí das gestores do futebol, né? Agora, todos os times estão colocando um cara, um ex-treinador, um ex-jogador no setor diretor. Eu acho que os times estão entendendo que a gente precisa não só do elenco e o elenco do time, não a comissão... A gente precisa de mais gente que tenha vivido o futebol de dentro. Para entender do futebol, entendeu? Porque, claro que um cara que nem o Abel Baga, que jogou futebol por muito tempo, jogou na Europa, é multicampeão no Brasil como treinador. Ele vai ter uma visão diferente na hora de visar um jogador. Não, eu acho que esse cara que seria interessante para o elenco. Eu acho que vai ser o que um cara que só está... Às vezes a gente tem que entender o jogador... Eles entendem o jogador mais como pessoa do que muitas vezes um diretor que vê o jogador como números. Ah, ele entrega tal e tal, os números ele é bom. Às vezes não entende muito do jogador, sabe? Então eu acredito que ter caras assim que entendem do futebol, da parte de dentro, por já ter estado lá, eu acredito que é uma moda que tende a aumentar ainda mais, André. Porque a gente tem aí três grandes nomes, né? O Abel Braga, o Paulo Roberto Falcão e o Iu Felipão são três grandes nomes. O Falcão foi um craquíssimo de bola. E o Abel e o Paulo Tuari se provaram mais como treinadores, né? Mas assim, são caras que têm uma visão de futebol diferente das pessoas, vamos dizer assim, normais. Porque são caras que estiveram lá dentro por muito tempo. É, é essa a nova opção do mundo do futebol. Para encerrar, Lucas, eu quero saber de você a opinião. O que esperar do Atlético? O Atlético entra como favorito em todas as competições, há chance de título. Qual vai priorizar a tua opinião, Lucas? Como eu foquei antes na Copa do Brasil, eu acredito que o Atlético Paranaense entra como favorito na Copa do Brasil. Entra como um dos favoritos do brasileiro. E na Libertadores ainda acho que falta um pouquinho ali no Atlético Paranaense. Mas eu acho que na Copa do Brasil, no Brasileiro, o Atlético entra e entra para ganhar esses campeonatos. Principalmente a Copa do Brasil, porque já criou uma casca dentro da competição, já criou um nome dentro da competição. Acredito que a Copa do Brasil vai ser o grande enfoque da equipe do Atlético Paranaense da temporada, Andrei. É, tá aí, tá aí, tá aí. Você que vem conosco, participando, interagindo. Mais de 220 pessoas, torcedor. Vamos bater 100 likes? Soltar pouco para bater 100 likes nessa transmissão? Deixa o like aí, mais de 200 pessoas. Você deixando o like, torcedor, você... Uso o YouTube é dizer que a transmissão é boa, de qualidade. Então deixa o like, é de graça. Se você tá gostando, deixa o like. Ajuda a nossa na transmissão. Caoa Game também tá aí participando. Felipe Gaeta também tá participando. Guguinha Monstrão. Com o Irênio Silva assistindo vocês dentro do ônibus aqui em Guaraciaba. Abraço, pessoal, e boa transmissão. O Irênio Silva também completa. Atletico hoje é mais organizado que muito time grande que só quer viver de história. O Irênio que vem com o Miguel pra gente, né? Ele disse que ele foi pra Minas, pra, não sei, dispensa militar, coisa e tal. Mas a gente sabe que ele foi pra namorada, né, Lucas? Claro, claro, claro. Vamos meter o Miguel aqui em nós só pra ir pra casa da namorada. A gente sabe como é que é, Irênio. Fica tranquilo. Mentir é feio, Irênio. Não preciso dessas necessidades. Ainda mais pros teus amigos. Pros teus amigos, cara. Aí fica mais feio ainda, cara. Ô, Gustavo. Gustavo, já pensou o cara sair do Rio Grande do Sul pra ir até Goiânia só pra ver a namorada, Gustavo? Vou falar, hein, Andrei? Tem que amar muito, hein? Tem que amar muito. Meu Deus. Não, ele sai hoje... Tem que me casar. Não, ele sai hoje, ô, Gustavo. Fica domingo e segundo e já volta do novo. Não, o cara tá doido. Não dá nem pra passar uma semaninha. Não, nem uma semana. É tiro curto, né? Tá doido. É um dia que ele passa dentro do ônibus e é um dia que ele fica com a namorada e depois volta, cara. Olha que coisa, né? Chega, cumprimento e vai embora. Chega, cumprimento e vai embora. Sem likes, batemos nessa transmissão, mais de 240 pessoas. Vamos lá pra mais uma meta de likes. 120 likes, torcedor, 120 likes. Compia o link, manda pra amigo, manda pra amigo. Bruno Henrique tá dizendo Atlético Paranense 4x1 no Grêmio. Boa tarde, bate-fundo esportivo. Forte abraço aí, Bruno Henrique. Muito obrigado. Lembrando que o jogo vai começar às 17 horas e 15 minutos. Estão sem mais delongas, Gustavo. Quero saber de você as primeiras informações do Tricolor e do Atlético Paranense sobre as equipes desta copinha. Como eles estão indo na copinha, informações, desfocos, novidades, jogadores pra gente ficar de olho. Diga lá, meu garoto Guguinha. Começando pela equipe do Grêmio. A equipe do Grêmio segue numa busca para conseguir a primeira taça da Copa São Paulo de Futebol Júnior, um título que seria inédito na história do clube. E a equipe do técnico Luiz Eduardo rende uma vitória sobre o Picos, por 1x0 na etapa anterior. Na partida, os gaúchos até tiveram controle das ações durante os 90 minutos, mas foram poucas as oportunidades criadas por eles para acharem o gol. Em uma delas, Shero cruzou rasteiro e Iago marcou o gol que garantiu a classificação. E para o jogo de hoje, Rubens, que cumpriu suspensão na rodada passada, retoma a vaga do ataque, com Shero voltando ao banco de reservas e Pedro Clemente, com 3 bolas na rede até o momento, é a esperança de gols para a equipe do Tricolor. Junto com o Iago e com o Cauã Kelvin, que tem um trabalho muito difícil, que é articular bem as jogadas da equipe do Grêmio para conseguir criar mais oportunidades de gol. E a equipe do Furacão fez de uma grande vitória contra a equipe do Guaraninho em um jogo duro, resolvido pelo voo de Kevin. A primeira etapa teve poucas chances de perigo das duas equipes. Já a segunda etapa começou com tudo para a equipe do Atlético Paranaense. Aos 5 minutos, em cobrança de falta, um meia Danielzinho finalizou e acertou o travessão. E logo em seguida, aos 17 minutos, o Furacão abriu o placar, o Kevin fez o gol da partida. A jogada começou com um belo passe de Danielzinho para Vitor do Carmo, que cruzou o rasteiro, Artilson deu o corta-luz e Kevin balançou as redes. Para o jogo de hoje, como foi na rodada anterior, Felipe Chiquete, o camisa número 10 e um dos destaques do Furacão na fase de grupos, não foi relacionado para a partida devido a uma lesão do tornozeiro. Tá aí, tá aí, tá aí o Gustavo. Para trazer as primeiras informações das duas equipes, Lucas, quero saber de você. Eu vou falar primeiro do Grêmio, do Tricolor dos Pampas aí. Jogador, para ficar de olho, o que tu acha dessa equipe do Grêmio? Essa equipe aí voltada pelo treinador Luiz Eduardo, que já foi atleta da equipe profissional do Tricolor também. E aos 48 minutos da segunda etapa, o Cruzeiro faz o segundo gol, o jogo que estava indo para as penalidades. Sete minutos de acréscimos teríamos. E um golaço de falta aos 48 na segunda etapa, faz com que o Cruzeiro passe à frente e evite as penalidades. Quero voltar de novo a falar disso aí, Lucas. O que falar dessa equipe do Grêmio? Nomes a de se destacar. E se tem time, a gente já sabe, né? A gente olha para o time e diz assim, esse time pode sim conquistar alguma coisa ou está aí somente para tentar lutar. É um time muito superior mesmo? Como é? Quero saber a tua opinião. Olha, desses jogadores da equipe do Grêmio, eu destaco o Pedro Clemente, camisa 9, matador, jogador que não tem muito papo ali na frente do gol. Do jeito que vem ele tenta fazer o gol, é o Centro 9, a moda antiga dá para dizer assim, né? Que o Grêmio gosta muito, tem o Diogo Sousa aí há muitos anos figurando, que joga nesse estilo, aquela bola. Ah, do jeito ele vai fazer o gol, só larga a bola para ele. O Pedro Clemente é esse tipo de camisa 9, é um bom jogador, mas eu acredito que a equipe do Grêmio ainda falta alguma coisa para ser uma das favoritas. A equipe do Grêmio tem bons jogadores, né? Como falei, como eu trouxe o Pedro Clemente, mas ainda falta, falta alguma coisa, sabe, nesse time do Grêmio. Falta um, não sei, parece que falta uma experiência, parece que falta meio que uma malandragem nessa equipe do Grêmio. Um jogador que tem, é que tu olha e pensa, não, esse cara é craque, esse cara pode subir para ele na equipe do Grêmio, sabe? Não tem esse jogador, né? O marido do time stay. Eu acredito que esse crime do Grêmio tem a chance de ganhar hoje, mas acredito que não vá muito longe na Copinha, Andrei. Isso aí, o Cauã tá enchendo aí o chat. Que canal tá passando o Grêmio contra o Caxiasco? O Grêmio Caxiasco é semana que vem, o Cauã. O chão começa só semana que vem, antes tem a Recopa, Cauã, meu garoto. A você que tá participando, a você que tá interagindo mais de 340 pessoas, 114 likes ainda. Vamos bater 120 likes ainda, meu amigo. Vamos lá, vamos chegar a 120 likes nessa transmissão, que é muito mais do que importante pra conosco nessa transmissão. E a equipe do Atlético Paranense, o Lucas, tem nome a se destacar? Como vem essa equipe do Atlético Paranense? Dá pra se dizer que é uma campanha de Copinha, assim, meio discreta da equipe do Atlético Paranense. Chegou, chegou bem, sem dificuldade, mas não é um grande destaque. Foi trazido ainda na Copinha, não teve o seu nome muito falado da equipe do Atlético na Copa São Paulo, até neste instante. É isso mesmo, a gente tava até conversando aqui no off, né, sobre essa equipe do Atlético Paranense. O nome a se destacar é o Juan Torres, camisa 19, e eu colocaria também o Kevin, camisa 7, são dois bons jogadores do Atlético Paranense. Mas como é a equipe do Grêmio, eu acho que ainda falta alguma coisa pra esse Atlético Paranense aparecer como uma das grandes favoritas pra esse campeonato, pro campeonato da Copinha São Paulo Futebol Júlio. Eu acredito que falta também alguma coisa pro Atlético Paranense. É um bom time, é um time encaixado, porque passou muito bem no seu grupo. Claro que era um grupo com equipos bem, mas com menores, que tinha uma tranquilidade pré-jogar, assim, mas aí eu acredito que o time do Atlético Paranense também tem uma boa chance de passar hoje. Eu acho que vai ser um jogo 50-50, é um jogo bastante equilibrado, mas é porque as equipes não tem um jogador que destoe do resto, não tem um jogador que fala, nossa, esse cara é muito diferenciado. O Atlético Paranense tem chance de ir, mas a frente é Copinha, mas também não vai muito longe, Andrei. Tá aí, tá aí, tá aí. Chegando agora às 17 horas, 5 horas da tarde, é você que vem participando mais de 370 pessoas conosco. É nesse grande jogo, nessa grande transmissão, daqui a pouquinho a bola vai rolar e você vai acompanhar 17 horas e 15 minutos a bola rolar pra Grêmio Atlético Paranense aqui no lanchão em Franca, belíssimo, no interior de São Paulo. A você que vem participando, 123 likes, queremos 150 likes antes da bola rolar, hein. 150 likes, essa é a meta antes da bola rolar. O Brito Daniel já começou, ainda não, 17 horas e 15 minutos a bola irá rolar aí, Brito Daniel. O Biel, coloquei ambos marcos, será que sai? Olha aí, hein, Lucas, tu acha que sai dois gols, um gol pra cada lado? Eu acredito que sim, Andrei, eu acredito que se depender dos atacantes ali, o Juan Torres e o Pedro Clemente, acho que o placar sai do 0 a 0, acho que 1 a 1, 2 a 2 pode acontecer, Andrei. É o Pedro, o problema do Pedro é que ele é nunca verdadeiro, né, porque o Pedro Clemente. Essa foi muito boa, essa realmente, essa se puxou. Eu tô bem, né, cara, eu tô bem, eu tô evoluindo. A você que vem participando, o Leoneto, nosso grande repórter do bate-fundo esportivo, vitória do meu tricolor gaúcho, maior do sul, diz aí o Leoneto, tá participando, o Leoneto vai se complicar agora, porque maior do sul, ele não falou do grande sul, ele falou do sul inteiro, né, o Atlético Paranense é do Paraná, o torcedor vai pegar ele agora. Bruno Henrique, o Andrei Sartori, o Atlético Paranense tá ganhando o Rio Branco por 3 a 0, tá aí, o Guinha passou pra gente também, aí. Galera que vem participando, interagindo, mandando o seu recado, a sua participação, muito mais que bem-vindo pra conosco nesse grande jogo, nessa grande transmissão, chegando a 380 likes, 380 pessoas nesse momento, vamos chegar a 150 likes, hein, torcedor, querido ouvinte que vem sintonizado aqui no bate-fundo esportivo, porque aqui bate forte, coração, pois futebol é emoção, emoção vai ser nesse grande jogo, daqui a pouquinho, Grêmio vs Atlético Paranense, Atlético Paranense vs Grêmio, sempre no oferecimento, no apoio de Seguricard, torcedor, com a Seguricard você ganha sempre, primeiro e com um único cartão, você ganha acesso a maior rede de atendimento e saúde do Brasil, pra você e toda a sua família, inclusive seus pais, sogra e sogra, segundo que você ganha desconto sem medicamentos, tem mais, hein, você ganha ainda acesso a maior clube de vantagens do país, acesse Seguricard.com.br e confira a Seguricard, novo jeito de cuidar da sua vida, conosco também a Timeland. Você que gosta de relógio ou deseja presentear alguém, a Timeland, maior loja de relógios do Brasil, possui uma vitrine repleta de modelos nacionais e importados, além de um laboratório com relogioeiros especializados pra consertar qualquer modelo de relógio, inclusive o seu. Acesse Timeland.com.br e conheça a loja de relógios mais completa do Brasil. Tá aí, tá aí, tá aí, Diego Machado trazendo a informação da Timeland, a maior loja de relógios do Brasil. Terminou o Cruzeiro 2, Cuiabá 1, o equipe do Cruzeiro que tinha saído na frente, abriu o marcador por 1 a 0 e aí depois tomou empate da equipe do Cuiabá e nos últimos lances da partida, o Japa com a perna esquerda colocou no ângulo sem chance alguma pro goleiro da equipe do Cuiabá a vitória da equipe do Cruzeiro que tá classificada pra próxima fase da competição. A você que vem participando, a você que vem interagindo, sinta-se à vontade, querido ouvinte, querido torcedor, chegando a 146 likes, hein? A meta é 150, mas eu vou fazer uma aposta aí, tá? Se bater, tem mais de 400 pessoas, se bater 200 likes antes da bola rolar, tem 15 minutos pra isso acontecer, tá? Se bater 200 likes antes da bola rolar, tem mais de 400 pessoas. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou revelar o time do Lucas, cara. O time do Lucas que eu vou dar uma dica, venceu o do Grêmio no passado e usa o vermelho também. Cara, vamos ver se vocês vão acertar, vamos ver, vamos ver, tem que bater 200 likes aí, senão não dá certo, né, Gustavo? É, tem que ter colaboração, porque aposta é aposta, pô. Se querem descobrir o time do Lucas, vão ter que deixar o dedo do like. É, é do 200 likes. Ele torce pra um time que ganhou do Grêmio no passado e usa vermelho, ô meu amigo Gustavo. Olha, Andrei, eu já tenho minhas apostas aqui pra falar qual que é o time que é ainda, mas vou esperar pra... Vai esperar? Vou esperar a resposta também. Tá, vamos ver, vamos bater 200 likes. E o Léo disse que quer descobrir o time do Gustavo. Se bater 300 likes, aí eu revelo o time do Gustavo. 200 eu revelo o time do Lucas, 300 o time do Gustavo, né? Então, vamos lá. O Fábio disse que é novo horizontino. Ele não entendeu, o novo horizontino não usa vermelho, Fábio. Calma, meu garoto. O novo horizontino é amarelo e preto, não é isso, Gustavo? É, até onde eu conheço o novo horizontino, eu acredito que seja amarelo e preto mesmo. Eu também. 175 likes. 200 likes revela o time do Lucas. 300 likes revela o time do nosso querido Gustavo. O Léo diz assim, novo horizontino dá o tônico. Não pode isso, Léo, tá louco. Aí não, meu garoto. Aí perdeu, perdeu o carisma. A você que vem participando, a você que vem interagindo. A Nathalie disse assim, Flamengo, hein? Chute bom, Flamengo. Corpo predominante vermelho. Será que o Flamengo venceu o Grêmio no passado? Não sei. Fica o questionamento, né? Faltando 20 likes aí, torcedor. A você que vem participando, a você que vem interagindo. Aproveita também, entre no grupo de WhatsApp do Bate Fundo Esportivo. Já pensou receber as novidades do seu time do coração na palma da sua mão? Entre agora no link que está na descrição dessa transmissão e não perca tempo. Acesse o grupo do Bate Fundo Esportivo no WhatsApp. Lá você receberá as novidades do mundo da bola e também receberá o link das transmissões de todos os jogos que o Bate Fundo Esportivo irá fazer em 2023. Então não perca tempo. Acesse o link na descrição dessa transmissão e entre no grupo do Bate Fundo Esportivo. Bate Fundo Esportivo, a maior web rádio do Brasil. Tá aí, tá aí, tá aí. Faltando 10 likes para eu revelar o time do Lucas, hein? 200 likes eu revelar o time do Lucas. É um time de vermelho que venceu o do Grêmio no passado, hein? Vamos ver, vamos ver. Aí o nosso querido like, se bater os 200 likes eu revela. E se bater 300 eu revela o time do Gustavo. É, hoje eu estou on fire. Mais de 440 pessoas ligadas com a Nascu, deixa o seu like. Olha aí, o FIFA botou um nome legal. Esporte Clube do Recife? Pode ser também, hein? Pode ser também, hein? Faltando exatamente... Eu gostei da Juju agora. Porque o Cauã tá enchendo o saco pedindo em que canal tá passando o Grêmio contra o Caxias. Nós já falamos que o Grêmio contra o Caxias é só no próximo sábado. Ele não entendeu. E a Juju falou que tá no canal do Boi passando o jogo. É um bom lugar pra assistir um jogo. É um bom lugar. O cara tá apressado, o jogo é só semana que vem. Existe um canal do Boi então, amigo. Vai lá. No canal do Boi é legal. Batemos 200 likes. E aí, cara? É um time de vermelho que venceu do Grêmio no passado. Dentro de casa ainda, bem lembrado. Dentro de casa. Vocês estão curiosos aí? Eu gosto de achar o pessoal na curiosidade, mas eu vou contar. 200 likes, tá? Batemos, então o Lucas vai... Revela o teu time e você mesmo. Eu não vou fazer isso, mas revela o teu time. O time que jogou pelo galo chão no ano passado. Infelizmente foi rebaixado. O nosso querido União Frederiquense. É, União Frederiquense. O gigante da colina. O gigante da colina, cara. Aí, venceu de 3x1 dentro da arena do União Frederiquense. O time do Lucas, União Frederiquense. 200 likes já batidos aí. O Léo descobriu que você falou, não. É União Frederiquense. Mandar um abraço pro Léo, amigão lá de Porto Alegre. Mandar pro todo o grupo do consultório. Um grande abraço. O Léo tá querendo me... Me pôr em maus lençóis. Me pôr em maus lençóis. Mas eu sou União Frederiquense, amigos. Não tem como. Não adianta. Torcedor que vem participando. E agora, ó. E agora? Se bater 300 likes, revela o time do Gustavo. Do Guguinha, hein? É, meu amigo. 300 likes, revela o time do Gustavo Manfo. Nosso querido Guguinha. A você que vem participando. A você que vem interagindo, Gustavo. Vou te utilizar agora pra passarmos... Este cara aqui que comandará... O jogo de hoje. O Homem do Apito. Vamos conhecer agora... Aquele que quando erra, sua mãe é sempre lembrada. Mas quando acerta, não faz mais que a sua obrigação. O Homem do Apito. O Homem do Apito, Gustavo. O árbitro principal da partida de hoje é... Fagson dos Santos Silva. Ele será auxiliado por... Gilberto Romanchelli e Macnilson Silva. E como eu sempre falo, Lucas, é legal também essa novidade. Os árbitros jovens tendo por nada a copinha. Porque precisamos de bons árbitros. Tomara que esses aqui, desse novo ciclo aí... Já vamos aprendendo que a Copa São Paulo... Sejam importantes e melhorem a questão da arbitragem no futebol brasileiro. Porque infelizmente está terrível, né, Lucas? É, como eu trouxe em uma outra transmissão nossa... Eu acredito que... Essa nova leva de árbitros que vêm pela copinha... Seria bom pra dar uma arejada no futebol brasileiro. Porque a gente já conhece todos os árbitros que tem no Campeonato Brasileiro atualmente. A gente já conhece. A gente sabe como é que apita. Se gosta da caretão, se gosta de parar o jogo... Acredito que trazer alguns árbitros da copinha... Dar uma arejada nesse espaço da arbitragem brasileira... Seria muito bom, Andrei. Lembrando que antes da bola rolar, nossa meta de likes é 230. Vamos lá, 230 likes é muito importante. Se bater 300, aí eu revelo o time do Gustavo. Mas antes da bola rolar também. A meta é 230. Se bater 300, revela o time do Gustavo Manfi. Antes da bola rolar, era você que vem participando. A você que vem interagindo, mandando o seu recado. A sua participação é muito mais que bem-vinda. Lembrando, faltaram poucos minutos pra bola rolar. Daqui a pouquinho aqui em Franca, no estádio do Lanchão. Gustavo, quanto tá o jogo do Atlético Paranaense também, do equipe profissional que tá jogando agora? Estreia do Campeonato Paranaense. O Campeonato Paranaense que vai estreando hoje também. É que o profissional do Atlético Paranaense tá em campo. Placar do jogo por enquanto aí, Guguinha. Oi, Andrei. O Atlético Paranaense que tava ganhando de 1 a 0. Vou conferir aqui certinho o placar nesse exato momento pra vocês. Só um segundo que eu já vi com as informações do Atlético Paranaense. Ih, peguei o Gustavo de calça curta. Ah, rapaz. Peguei ele no pulo do gato. Tá aí. A você que vem participando. O Diogo tá ligado conosco também. É nem essa transmissão. A você que vem participando. A você que vem interagindo. Mais de 220 likes. Estamos chegando com 538 pessoas, hein. 230 é a primeira meta. É a meta antes da bola rolar. Se bater 300 likes antes da bola rolar, Lá eu revelo o time do nosso querido Gustavo Manfio. O nosso querido Guguinha. A você que vem participando. A você que vem interagindo. A Copa São Paulo de futebol júnior. Que você acompanha aqui no bate-fundo esportivo. Porque aqui bate forte o coração. Pois futebol emoção. A Copa São Paulo com a equipe do Grêmio contra a equipe do Atlético Paranaense. Você vem bem sintonizado. Diga lá, Gustavo. Estou aqui com o resultado do Atlético Paranaense. E... Bom... 3x0 nesse começo de campeonato paranaense. Mas o que é novidade é um hat-trick já no começo da temporada. E aí de quem? E aí de quem? Do homem. Pablo. O homem gol. O homem gol. Pablo, gente. É... Torcedor atlético gosta muito do Pablo. O Pablo dá pra se dizer que é um baita de um baita jogador. Um baita de um baita atleta vestindo a camisa do Atlético. É, exatamente. Sério, eu queria colocar. O Pablo é um grande jogador jogando pelo Atlético. Pelo Atlético. O cara vira o Cristiano Ronaldo, o Atlético Paranaense. Ele é outro jogador pelo Atlético. Não sei se é os ares de Curitiba que beneficiam o Pablo. Mas pelo Atlético Paranaense, ele é um beníssimo jogador. Sem sombra de dúvidas. Oh, meu garoto, Gustavo. Chega de mais delongas porque o torcedor está querendo saber a escalação das duas equipes. Começando pelo tricolor dos Pampas, o Imortal. Como vem a equipe do Luiz Eduardo de Galá, Gustavo. O tricolor dos Pampas. O três vezes campeão da Libertadores. Cinco vezes campeão da Copa do Brasil. Vem agora buscar um título inédito da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Grêmio vem escalado com o número um goleiro, Arthur. Lateral direito é o dois, Cristiano. João Pedro, número três. E Vieira, número quatro, fórmula dupla de zaga. Wesley Costa, número seis. Fecha com o quarteto defensivo. Pela lateral esquerda. O trio de meio campos é formado por Pila. Volante, número cinco. Iaco, número oito. E o número dez é o Cauã Kelby. O trio de ataque é formado por Zinho, número onze. Pedro Clemente, número nove. E o sete é Rubens. O treinador é Luiz Eduardo. Bate com o esportivo. É isso, escalado o tricolor dos Pampas. E agora do outro lado, como vem o furacão, como vem o Atlético Paranense do Juca. O duas vezes campeão da Sul-Americana. Uma vez campeão da Copa do Brasil. Vem também tentar um título inédito da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Atlético Paranense vem escalado com o número um, Gabriel Pereira no gol. O número três, lateral de reta, é o Atayde. O número quatro é Arthur Zanella. O número quatorze é João Gabriel. Essa é a formação da dupla de zaga. O número seis, lateral esquerda, é Vinícius Cauê. O trio de meio campos é formado por Pierre, número oito. Juninho, número dezesseis. E Juan Torres, com a número dezenove. O trio de ataque é formado por número sete, Kevin. O número vinte, Danielzinho. E o vinte e três, a Thirson. O técnico é o Juca. Bate fundo esportivo. Andrei Sartori, o narrador da emoção. A você que vem participando, vem interagindo. Lucas, antes do Arthur, autorizar o início da partida. Quero saber a sua última opinião sobre essa partida. Antes do senhorio autorizar o início do duelo. Duas equipes que ainda precisam se provar nessa copia, Andrei. Primeiro grande desafio de ambas as equipes também. Dá para esperar um grande jogo. As equipes vão... Acredito que duas equipes que vão tentar sete ao ataque ao máximo, Andrei. Então acredito que vai ser um jogo bem aberto. Um jogo com muitos gols por aqui, Andrei. Sem sombra de dúvidas. A você que vem participando, muita gente conosco. Mais de setecentas pessoas. Presentes aqui no Bate fundo esportivo. Sintonizadas com o BFE. Duzentos e quarenta likes. Vamos bater trezentos likes aí, torcedor. Se bater trezentos likes, eu já falei. Revela o time do Gustavo Manfo. Luguinha, tá bom? Vamos bater trezentos likes. Mais de oitocentas pessoas conosco. É nessa transmissão. E agora respeitar o silêncio e memorar todas as vítimas do Covid-19 também. O árbitro vai autorizar. Põe o apito à boca. Olha para o cronômetro. Bola em jogo para você ligado nas emoções do Bate fundo esportivo. Os times estão alinhados. A bola no centro do gramado. O homem do apito já conferiu tudo. E a vida. Bola em jogo para você ligado nas emoções de Atlético Paranense Grêmio. Grêmio com a sua camiseta tradicional tricolor azul, preto e branco. E o Atlético Paranense hoje com a camisa toda em branca. Bola que vem de novo para a equipe do Tricolor. Boa bola ali do jogador João Pedro do sistema defensivo com o Vieiro. Vieiro de perna esquerda, tentando se baixar para a ponta direita. Buscava o Rubens. Dominada do Rubens. Chegou rasgando a marcação do Atlético Paranense. O Vinícius Calmei conseguiu cortar com a perna canhota. Joga para o mato com o jogo de campeonato. 30 minutos iniciais de partida, 260 likes. Vamos bater 300 likes aí, torcedor. Querido ouvinte que vem sintonizado no mate fundo esportivo. É os dois gigantes do futebol brasileiro buscando avançar para as oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tem lateral a ser marcado para a equipe do Furacão. Fazer a cobrança lá do esquerdo. O sistema defensivo. Vai para a bola de um jogador no 6, o Vinícius Calmei. Vinícius Calmei tentou o passe à frente. A bola que sobra de novo rasgando. Apareceu o Mila, perna à direita. Na grande área, Pedro Clemente. Lá vem o Grêmio. Toca de calcanhar. E a Rúbeis. Pedro Clemente dominou na grandeira. Deu um toque sutil de calcanhar. O Rubens encheu o pé e a bola foi por cima do gol. A primeira finalização do jogo é do tricolor dos Pampas, Gustavo. O Clemente recebeu o lançamento pelo lado direito do campo de ataque. Dentro da área, ele rapidamente deu um toque de calcanhar para a Rúbeis. Que de primeira deu um chute muito forte. A bola passou no canto superior direito do goleiro Gabriel. Segue 0 a 0. 1 minuto e 37 jogados deste primeiro tempo. E o gramado, daqui a pouco eu vou chamar o Lucas para falar sobre isso. Porque o gramado está em péssimas condições de novo aqui em Franca, né? Já vi bastante no estado de São Paulo neste mês. E o estado de Franca, que já havia todos os jogos do Grêmio, já tinha dado problema, né? E agora, de novo, no jogo do Grêmio agora contra o Atlético Paranense. Esse uniforme branco do Atlético Paranense não vai ficar limpo. Isso já é... Depois a camisa, o calção, as mesas, tudo para fora. Agora, infelizmente, não tem o que fazer. Porque a condição no gramado é muito complicada. Vem de novo para a cobrança. Vem o número 10, autorizado ali o jogador. Camisa, número 7, o Kevin. Levantamento na boca do gol. Corta a marcação do Grêmio. Vem contra o golpe armado. Rubens na ponta direita. Ele contra dois marcadores na ponta. Caiota passouzinho na grande área. Lá vem Rubens e invadiu. Ponta direita chega cortando. A marcação do Atlético tem escanteio. Escanteio para o Grêmio na ponta direita. Não contra o golpe armado. Nos dois perigosíssimos lances que é o Grêmio. Na ponta direita tem Rubens. Do lado esquerdo tem Zinho. Dois jogadores que são extremamente velocistas. Vai ser a oportunidade sempre do Grêmio nos contra-golpes buscando o Rubens e Zinho. E agora tem escanteio. A cobrança Rubens de novo. Na grande área tem João Pedro do Enviere. Autorizado Rubens. Levantamento na boca do gol. Corta de cabeça a marcação do Atlético. Para que vai sobre o lado direito. Sistema defensivo ali para o Ataíde. Ataíde dominou com a perna direita. Deixou a marcação sobre ele. Ele tentou passar a frente em profundidade. Apareceu de cabeça humilde lá para cortar. A bola bota o sistema de ataque para João Pedro. O zagueirão do Grêmio tentou se jogando. Toque Arnado. Para quem volta de novo nos pés da equipe. O Atlético Paranense. Para ligar o contra-golpe. Vem o 16. Juninho. Juninho passa o lançamento no centro do campo. Vem cima. Não aparece ninguém. Três mil jogados. Muitas poças de água no gramado. Ainda o Lucas. A condição do gramado é terrível aqui em Franca. É isso aí Andrei. Mais uma vez. O gramado deixando muito desejado durante a Copinha São Paulo. A gente viu. Foi um dos jogos do Inter que eu trabalhei. Da Arena Baruri. E também o campo muito alagado. Mais uma vez agora o campo. Sem nenhuma condição de jogo. A gente está vendo muito barro. Muitas poças de água. Isso aí dificulta o jogo. Fica ruim para as equipes. Provavelmente as equipes que gostam de jogar muito com a bola no chão. Que são ambas as equipes. Eu acho que para esse Grêmio. Mas... É muito ruim isso para a Copinha São Paulo. Mas a gente sabe que a chuva durante a Copinha São Paulo. Já é meio que o folclore da Copinha mesmo. Esse grande número de chuvas na terra da garoa aqui em São Paulo. Andrei. Se eu estive no jogo do Grêmio contra o Guarani e contra a Francana. Contra o Guarani estava bom o campo. Contra a Francana a condição. Estava quase que parecido com hoje. Parece que hoje está um pouquinho pior ainda com o jogo do Grêmio contra a Francana. Fiz dois jogos do Inter também. O primeiro jogo eu não fiz. Que estava completamente alagado o gramado. Fiz um jogo também que estava bem castigado. E ontem não choveu. Mas no final do jogo começou a chuva. Não tinha chovido ainda no começo do jogo. Antes do jogo. Ontem começou no finalzinho da partida a chuva no jogo do Inter. E também já o gramado sentiu. E o jogo do Palmeiras que eu fiz também. Em São José do Rio Preto. Meu amigo a condição do gramado era terrível. Era pior. Acho que foi o pior campo que até fiz transmissões hoje. Foi a do São José do Rio Preto ali. Na equipe do Rio Preto. Do América. O campo também a condição estava terrível. Mas faz parte. Já virou folclórico como chama aí. O nosso querido Lucas aí falou. Frisou bem. Copinha sempre tem essa situação do gramado terrível. Você que vem participando botando exatamente 30 likes para bater 300 likes. Mais de 578 pessoas. A Ângela está participando. Para os gambazes a Ângela. Os melhores gramados. Mas até o gramado da ferroviária. Que foi onde o Corinthians estava jogando seus jogos. Está atuando nas suas partidas. A condição dos gramados também não era das melhores. O campo do Santos era muito bom. Do Santo André. Que era do Ramalhão. Baita também do estádio. Lá pelo menos não estava sentindo. O sistema de... Também de... Que estava cuidando do gramado. Estava muito bom. Bola que vem. Novo sistema defensivo para a equipe do Atlético Paranaense. Lançamento à frente. Novamente para a ponta. A direita tentava ser jogando a equipe do Atlético. Mas deu certo. Lateral de graça para a equipe do Grêmio. Fazer a cobrança. Lateral. Lado esquerdo. Setor do campo ofensivo. Para o jogador. Camisa de número 6. Wesley Costa. A sua frente. Pé de bola também. O jogador. Camisa de noziozinho. Passa para o Zinho. Porta de cabeça. Marcação do Atlético Paranaense. Bola que vem de novo nos pés do Juninho. Juninho adiantou. Boa bola para a terça. Tirson. Tentou avançar. Tirson. Pé na esquerda. Fez o passe. Linha central do gramado para o Pieri. Pieri dominou. Só tem nome de craque. É Pieri. É Tirson. Tá legal. Tá legal o jogo para aqui para o Atlético Paranaense. Bola que sobra novo com o Vinícius Cauê. Vinícius Cauê faz dois para João Gabriel. João Gabriel tem o Marturo. Tentou passar a frente. A bola ficou pipocando. No círculo central. Apareceu a marcação do Grêmio. Para ligar o contra-gol. Pé de bola. Pedro Clemente. A bola sobra nos pés do Camise 8. O Iago. Iago faz inversão. Lado esquerdo para Pedro Clemente. Tentou domínio. Apareceu a marcação do Atlético Paranaense. Mesmo assim Pedro Clemente ganhou. No corpo. Na raça. Na vontade. Pedro Clemente. Fica com a posse. Vem bola para a equipe do Grêmio novamente. Wesley Costa sai jogando. No setor do câmbio. Vem em cima. Com o jogador. Camise 4. Vieri. Vieri para Wesley Costa. Lançou a frente para Pedro Clemente. Corta a marcação do Atlético Paranaense. Vai ligando. Contra a golpe. Juninho. Juninho para Pierre. Pierre tentou. Passe para Cernado. Chegou rasgando o Iago. Para que voltou os pés. De novo do jogador. A Taíde. A Taíde de perna direita. Lançou a frente. Grande. Toque de calcanhar. Ali do jogador. Juan Torres. Vem. Chega no Atlético. Na oportunidade. Juan Torres. Na entrada da grande área. Fechou a marcação. Chega Mila. 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 Para nascer para cortar para a equipe do Grêmio. Pensa lá do esquerdo. O setor do campo ofensivo. Luiz Eduardo. O professor da equipe do Grêmio. Já vai dando suas orientações. Para esse sistema de ataque. Sete minutos jogados. Deste primeiro tempo. Zero para o Atlético. Zero para a equipe do Grêmio. As emoções do Furacão e do Imortal. Vale vaga nas oitavas de final da Copinha. São Paulo de futebol júnior. Passe errado. Mila. Bola para o Novo. Poça d'água. Vem de novo no contra-golpe. Atlético. No contra-golpe. Puxava o Juninho. Bola voltou. De novo nos pés do Pierre. Lançamento na ponta direita para a Thirson. A Thirson levou o Linha de fundo. Contra a marcação do jogador. Vieira e bateu sobre o zagueirão do Grêmio. E aparentemente descolou o escanteio para a equipe do Furacão. Fazer a cobrança aí. O meu garoto. O meu amigo grande Gustavo Manfio. O Artirson recebeu a bola pelo lado direito do campo de ataque. Vendo que não tinha condição de passar pelos marcadores. Bateu a bola no marcador do Grêmio. E conseguiu descolar a cobrança de lateral. Andrei. Foi nem escanteio. A bola saiu em um Atenal. Ficou confuso ali. E agora sim a bola saiu em escanteio. Agora o Vieira apareceu para fazer o quarto de escanteio. A ser cobrado para a equipe do Atlético Paranense. O Atlético Paranense que vem em busca de mandar a bola para o fundo da rede para abrir os trabalhos. 280 likes, torcedor. Dá para chegar em 300 likes nessa transmissão. Seja muito bem-vindo no Bate Fundo Esportivo. Vamos chegar a 300 likes. Vem junto com o PFE. Lançamento aéreo. Lá vem o Atlético. Levantamento na boca do gol. Corta de cabeça. Pedro Clemente como um zagueiro. A bola que volta de novo nos pés da equipe do Atlético Paranense com o Kevin. Kevin recomeçou com o Ataí de lançamento à frente. Buscava de novo o 23. O Artilson. A bola para nas mãos do goleirão. Camis, número 1, Arthur da equipe do Grêmio. Do lado esquerdo do Arthur tem o jogador. Vieira e do lado direito do jogador. Camis, número 3, o João Pedro. O capitão do Grêmio domina. Estilou a raiz o João Pedro, né? Com os calções sobre a camiseta. Clássico zagueiro João Pedro. A bola que sobra com o Wesley Costa. Tentou se jogando. Bateu sobre a marcação do Atlético. Lateral sendo marcado para o Grêmio. Lateral sobre o Camis, número 6. O Wesley Costa para fazer a cobrança. 8 e 30 jogados desta primeira etapa. 0 a 0 que marca o placar do batifundo esportivo. A você que vem participando. Sempre apoiando o João do Judo conosco. Deixe seu like. Vamos bater 300 likes nessa transmissão. Quanto mais like é melhor para a gente. Iago colocou o lado direito. Bolaça para Rubens. Na velocidade. Rubens contra o marcador. Botou para lançar. Rubens invadiu a grande área. Puxou a perna na esquerda. Levou o link de fundo. Tentou. Lançamento para a boca do gol. Apareceu o Vinícius Cauê para fazer o corte. Sempre na velocidade, na individualidade. No drible do jogador. João Pedro no setor do campo ofensivo. Último toque sobre o jogador da equipe do Tricolor. Lateral a ser marcada para a equipe do Atlético Paranense. Lá do canhoto. Setor do campo ofensivo. Para a bola. E o jogador número 6. O Vinícius Cauê para fazer a cobrança. 9 minutos de pura intensidade. Atlético Paranense Grêmio. Vale vaga nas oitavas de finais. Ninguém vai deixar barato não. É um grande jogo que você acompanha aqui. Como um batifundo esportivo. Porque aqui bate forte o coração. Pois esse futebol é emoção. Emoção esse grande jogo. Já vamos para o recado da galera também. Recado do pessoal. Vá deixando seu recado. Dizendo aonde está falando. Para que time está torcendo. Que a gente vai mandar o seu alô também. João Pedro dominou no setor do campo ofensivo. Conseguiu adiantar a frente. Bola para o Cristiano. Tentou avançar de novo. Lançamento à frente. Horta de cabeça. Marcação da equipe do Atlético Paranense. A bola volta para o Gustavo. Tentou o equipe do Grêmio sair jogando. Apareceu na boa. O Atirson para recuperar. Para tentar ser jogando. O Milá recuperou na posse da bola. Saiu para o Iago. Iago dominou na ponta direita. Lançou para o Rubens. Rubens na velocidade. Na ponta canhota. Na grande rapidinhozinho. Também se aproxima o Pedro Clemente. Rubens dominou. Fez um dois acionado de novo com o Gustavo. Dominou. Deixou para o Iago. Sai jogando a equipe do Grêmio de novo. Linha central do gramado. O campo ofensivo para o jogador. Número 3. O Milá de três dedos. Empurou para o lado esquerdo. Para o Wesley Costa. O Wesley Costa na perna. Canhota levanta a meta. Na boca do golzinho. Dominou. A bola vai passando por todo mundo. Corta a marcação do Atlético Paranense. Bola que volta nos pés do Milá. Fechou a marcação sobre ele. Retornou aos pés do Vieira. Círculo central. Põe de bola de novo o jogador número 3. O jogador João Pedro. Chegou rasgando ali. A marcação do Atlético Paranense. A bola volta de novo lá do esquerdo. Que bolaça do João Pedro. Para o jogador. O Wesley Costa. Lançamento na boca do gol. Bola vai passando por todo mundo. Sopra para Rubens. Para pintar a oportunidade. Rubens. Defesa. Sando Gabriel Pereira. Brilha o goleirão da equipe do Atlético Paranense. Uma bola lançada. O Pedro Clemente chegou a desviar. E o Rubens na melhor oportunidade. Dominou no lugar do lado direito. Na grande área. Chapou de perna canhota. E por muito pouco. O Bóquio Domingo é novo. Daria um carisma no Gabriel Pereira. Que estava bem posicionado para fazer a defesa. Gustavo. Wesley Costa teve a lateral esquerda totalmente livre. Conseguiu descolar um cruzamento na área. A bola passou pelo Zinho. Desvirou em Pedro Clemente. Sobou para Rubens. E com sua perna canhota. Tentou o chute. O chute foi muito bem colocado. Mas foi na boa defesa do goleiro Gabriel Pereira. Escanteio para a equipe do Grêmio Andres. Escanteio. Já foi cobrado a bola nas mãos do goleirão Gabriel Pereira. A você que vem participando. A você que vem interagindo. Querido ouvinte que o torcedor. Já batemos uns 300 likes. Agora a próxima meta é 320 likes. Mais de 700 pessoas com o Pátio Fundo Esportivo. Que coisa linda de se ver, hein? Você que vem conosco participando. Vem Zinho pela ponta esquerda. Lá vem Grêmio. Zinho. Ele contra a marcação. Zinho tentou uma meia-dua. Chegar rasgando a camisa. 14 João Gabriel. Com a perna canhota. Lançou para fora. Outro escanteio. Escanteio. Agora para o Grêmio. Fazer a cobrança. Diga lá, Gustavo. Zinho pegou a bola pela ponta esquerda. Tentou passar pelo zagueiro Gabriel. Não conseguiu. Gabriel fez um lindo corte. Escanteio para a equipe do Grêmio. Segundo na partida. Lá vem a oportunidade. Lá do esquerdo para o jogador. Camisa no 10. O Kawan Kelvin. Autorizado o Kawan Kelvin. Na perna direita. Levantamento. A grande era. Toque de cabeça. Saiu do jogador João Pedro. Ele pediu uma falta. Segunda arbitragem não foi nada. Apenas reposição de bala para o Guilherme do Atlético Paralense. Fazer a cobrança. A você que deu o vídeo. Aquele torcedor. Chega de sofrer na hora de marcar consultas e exames. Conheça a Seguricard. A maior plataforma multi-benefícios do Brasil. Seguricard. De novo jeito de cuidar da sua vida. A você que vem participando. Vamos lá. Os recados do pessoal que está participando. O Jefferson mandando aquela figurinha do Furacão. O Eric também. Vamos Grêmio. Mint. Mauro do Sul. É Palmeiras. Roberto está ligado conosco também. A Ângela conectada. O Eric Atlético Paralense. É uma Copa do Atlético Mineiro. É o torcedor. O Marques vai dar 2 a 0 para o Grêmio. O Rubens. Ezinho. A Ângela também. O sintético tomando pressão. Aí o torcedor do Grêmio também. Pegando no pé o Irênio. O Grêmio se passar pelo Furacão hoje. Se torna um dos favoritos para ganhar a copinha. Diz aí o Irênio. Eu acho que o Irênio. Eu acho que o muito tempo de Noem está afetando um pouquinho a cabeça dele. Lembra. E a primeira copinha o Lucas. Nos últimos anos que eu acompanhei. Que a gente não tem o favorito. Ano passado o Palmeiras era o grande favorito. Porque o que jogou. E esse ano está tudo muito equilibrado. Olha Andrei. Está tudo bastante equilibrado. Eu ainda vejo 3 equipes. Um pouco mais à frente que as outras. Nessa copinha. Que é a equipe do Palmeiras. Novamente com uma grande base. A equipe do Santos. Porque lá. A água da Vila Belmiro é diferente. Sempre tem jogador. Vamos lá. E aí Andrei. Vem o Grêmio. Levantamento na boca do gol. Pedro Clemente. Abalaçou para o Prasinho. A grande área lá do esquerdo. Fez o Breck. Palmeiras. Como eu ia dizendo Andrei. O Palmeiras é um dos favoritos. Porque mantém uma base muito boa. A equipe do Santos. Que a base do Santos sempre é uma base muito vitoriosa. Sempre revela bons jogadores. E também a equipe do Sporting como Internacional. O Colorado também é uma. Para mim. Esses são os 3 favoritos dessa copinha São Paulo. Andrei. Lembrando o Itaramanha. E entra em campo também. Para enfrentar a equipe do Sky Brasil. Que é outra boa surpresa. O Sky Brasil. Que é um time de Santana e Parnaíba. Há pouco tempo criado. Vem revelando bons jogadores. O Sky Brasil. Amanhã se confere também com a transmissão do Batefundo Esportivo. Vamos ao Grêmio de Zalini Santos. O Jefferson também. Hoje eu sou furacão. André Lima também. Mandando aquela corzinha. O tricolor. Torcendo para o Grêmio também. Mais de 752 pessoas conosco. 318 likes torcedor. Dá para chegar em 320 likes. Essa é a meta. Mais uma meta. A você que vem participando. E aí o Jefferson diz. Esse jogo não tem favorito não. Isso mesmo. É um jogo totalmente aberto. Tanto para o Grêmio. Tanto para o Atlético de Paranense. Um dos dois pode classificar. Sem sombra de dúvidas. Não tem favoritismo. Tem lançamento na boca do gol. Apareceu de muito bem. Ali o goleirão da equipe do Atlético de Paranense. O goleirão Gabriel Pereira. Que já está jogando lá do esquerdo com o Vinícius Caldera. Ele domina com a perna canhota. Tentou passar sem probabilidade. Lá vem a equipe do Atlético. No contra-gol permado. Lado esquerdo para o Tirson. Protegeu. Ali muito esperto o Vienne. Apenas tinha o de meta a ser marcada para a equipe do Grêmio. O com a mesma 1. Arturo vai fazer a cobrança. A você sintonizado no Batefundo Esportivo. Seja muito bem-vindo. Sinta-se à vontade. Vamos deixar seu like. Vamos se inscrever no canal. Que é muito mais do que importante. Lembrando que estamos chegando a 363.300 inscritos. Torcedor. A meta é 363.500 inscritos. Para essa partida. Mais de 700 pessoas conosco. Nessa transmissão. Você que vem participando. Conheça a TimeLand. Você que gosta de elogio. Deseira presentear alguém especial com um. A TimeLand é a maior loja de elogios do Brasil. Lá você encontra uma vitrine repleta de modelos nacionais importados. Além de um laboratório especializado. Para consertar qualquer modelo de elogio. Inclusive o seu. Acesse a TimeLand.com.br e conheça a loja de elogios mais completa do Brasil. Eu falei. TimeLand.com.br A bola que vem de novo para a equipe do Grêmio. No setor do campo defensivo. Ali com o jogador. Camisa, o 3 do João Pedro. João Pedro coloca o lado esquerdo. De novo com o Camisa, o 4 do Vieri. Vieri domina. Toca, não está mais comigo. Faça o lançamento. Na ponta caiu. Atentava o passe. Ô Vieri, meu garoto. Não pegou legal na bola. Estamos chegando a exatas 15 minutos e 20 jogados deste primeiro tempo. Quero saber a tua opinião. Até aqui. Lucas, 0 para o Grêmio. O Grêmio ainda teve a melhor chance de ter agora com o Camisa 7 gremista. O Rubens recebeu um belo cruzamento do Wesley Costa e finalizou com a defesa do goleirão do Atleta Paranaense, o Gabriel Pereira. Mas um jogo bem equilibrado até aqui, Andrei. Como a gente imaginou que fosse. Duas equipes com um nível técnico bem parecido. Então um jogo bem equilibrado até aqui, Andrei. O Grêmio ainda teve a melhor chance com o Rubens. Mas o Atleta Paranaense também vem muito bem na partida. É, a você que vem participando, mandando o seu recado. A você que vem interagindo, mandando o seu recado. Sua participação, 333 likes. A gente já batemos os 320. Dá para chegar em 350. Audiencia incrível. E do torcedor, do tricolor, dos Pampas e do Furacão. Vem lançamento do Furacão para a boca do gol. Artur, saiu meio esquisito. A bola vai sobrando ainda para o Grêmio. Lado direito para o Rubens. O Rubens de perna do direito tentou ligar o contra-gol para o Gustavo. Chegou rasgando a marcação do Furacão. O lateral a ser marcado para a equipe do Grêmio. Fazer a cobrança. Lado direito, saiu do campo defensivo. Vai para o lado ali o jogador. Camismo 2, o Gustavo. A você é sintonizado no bate-fundo esportivo. Atlético Paranense versus Grêmio. A Grêmio versus Atlético Paranense. 16 minutos e 21. Jogados deste primeiro tempo. Lançamento à frente para o Iago. Iago que é filho do Thiago Marreta, né? Ex-lutador aí do UFC. Grande Thiago Marreta também. Que já participou. Está em evidência o UFC. O Thiago Marreta com o filho do Iago. O cara de sapato no BBB. Está legal, está legal. Bola que sobra de novo. Lado esquerdo, lateral a ser marcada para a equipe do Atlético Paranense. Fazer a cobrança. A você que vem participando, vem interagindo. A gente diz, estou tentando preparar meu café, mas não consigo sair do chão. Isso que é o bom. Já fica conosco. Deixa o like, participe. Deixa o café para outra hora. Passe raiva com o Grêmio. Passe felicidade também contra o Tricolor. Vem de novo lado direito para a equipe do Atlético Paranense. Tentou ser jogando o Rotor. Chegou rasgando o Wesley Costa. De perna, caiota. Tentou lançar a frente. Boa a bola do Wesley Costa. Tentava achar lá o Pedro Clemente. Não tinha ninguém. A bola para os pinhas do zagueirão Arthur. Arthur para a Taíde. A Taíde de perna direito. Tentou lançamento à frente. O Wesley Costa apenas protege. Fica com a aposta de bola. Tocou atrás para Vieira. Vieira de perna, caiota. Conseguiu despachar para o sistema ofensivo. Vem Grêmio de novo. O Pedro Clemente. Corta de cabeça. Marcação do Atlético Paranense. Que vem para o sistema de ataque. Juninho dominou o perna, caiota. Empurávola de direito. Chegou rasgando muito bem. A equipe do Grêmio com o Wesley Costa. A bola que vinha buscando o jogador. Número 19. O Antônio Slatera Boceiro. Marcado para o equipe do Atlético Paranense. Fazer a compreensão. 17 a 25 jogadas do primeiro tempo. Zero para o Grêmio. Zero para o Atlético Paranense. É as emoções da terceira fase da Copinha São Paulo de Futebol Júnior. Amanhã é o último dia da terceira fase. Segunda-feira e terça-feira você confere as emoções das oitavas de final. Quem avança para as oitavas? Grêmio ou o Grêmio ou o Atlético Paranense? Daqui a pouquinho tem mais jogo, hein? Daqui a pouquinho tem o Timão. Daqui a pouquinho tem o Corinthians contra o Esporte. E 21 minutos e 45 minutos tem Palmeiras e Juazerense. Às 19h30, Corinthians e Esporte. Narração de Thiago Suman. E às 21h45, Palmeiras e Juazerense. Narração de Eduardo Rizatti. Vem atrás do Paranense. Falhou o Arthur Pintogo do Atlético. Aparece o goleiro do Grêmio. Falhou aí, hein? Falhou feio. Dá para se dizer, Gustavo, mas depois conseguiu consertar o erro. Porque o lançamento foi fraco, dá para se dizer. E o Arthur não conseguiu encaixar de primeira. O Vinícius Cauê chegou para a disputa. E depois o goleirão Arthur se atirou sobre a bola. Quase, quase, com o goleirão do Grêmio. Entrega a rapadura aí para a equipe do Atlético fazer o primeiro gol. Juninho pegou a bola pela ponte direita. Fez um lindo lançamento para a área. A bola ficou fraca para o goleirão Arthur do Grêmio. Mas ele soltou a bola. O camisa 6, Vinícius Cauê tentou pegar o rebote. Mas o goleirão foi mais rápido e conseguiu ficar com ela sobre o domínio. Segue 0x0, 19 minutos de jogo, Andrei. É, torcedora, você que vem participando. Interagindo, mandando seu e-cada. A sua participação é muito mais que bem-vinda para conosco nessa transmissão. Bola que sopra para o Grêmio de novo. Iago dominou com a perna direita e tentou ser jogando. Apareceu a marcação do Atlético Paranense. Na bola. De boa na lagoa. Saiu o Atlético. Lançamento à frente para o Pierre. Pierre tentou passar a esquerda. Bola sobrou. Boa bola para o Atirson. Chega Mila para cortar com a perna direita e lançar a bola para longe. Lateral a ser marcado para o Atlético Paranense. O Mila pediu uma foto. Segunda arbitragem não foi nada. A você que vem participando. A você que vem interagindo. Lembrando daqui uma hora, hein? Às 18h30 tem Campeonato Paulista. Inauguração do profissional no bate-fundo esportivo. Teremos Palmeiras e São Bento diretamente do Allianz Parque. Bora que sobra em lateral, hein? Lateral, lado direito. O sistema defensivo da equipe do Grêmio. 10h09 e 30 jogados. Galera que está participando. O Arthur está aí. O Jefferson está aí. O Gênison Silva, torcedor do esporte. Vai acompanhar logo mais. Vai torcer pelo esporte, né? Galera que está junto conosco. Os guris também aí. Muita gente sintonizada aqui com o bate-fundo esportivo. A gente agradece sua presença. Mais de 700 pessoas. E batemos os 350 likes. Hoje a audiência está incrível. Está correndo atrás mesmo do recado. Batemos os 352 likes. 700 pessoas. Vamos para a próxima meta ainda na primeira etapa. 370 likes. Essa é a nossa próxima meta. Eu sei que o torcedor vai comparecer conosco. 778 pessoas junto conosco nessa emoção que é o futebol, que é a Copa São Paulo e que é dois gigantes do cenário do futebol nacional, que é a Grêmio e Atlético-Paranense. Aí Gustavo para a cobrança. Lateral ao direito. Sistema defensivo. A frente pega o número 5 mil. Muita demora. Vai lá o jogador. Gustavo lançou a frente. Boa bola de novo. Pedro Clemente tentou fazer a parede. Não deu certo. Bola que bate. Rebate de novo. Vem para a equipe do Atlético-Paranense. Na ponta esquerda. Na velocidade. Tentou se jogando. Camisa número 7 da equipe do Atlético. Que era o Kevin. Apareceu para cortar a marcação do Grêmio novamente. Lateral para a equipe do Atlético fazer a cobrança. Lateral cobrado rapidinho. Matius tentou se jogando. Recoperação do Gustavo. Colocou linha central do gramado. Cobra venciu para o Mila. Mila de primeira. Fez essa inversão lá do esquerdo para o Zinho. Na velocidade. A bola quicou no gramado. Escapou. Mesmo assim o Zinho chegou. Na velocidade. Zinho. Perna esquerda. Invadiu a grande. Era cruzamento. Rasteiro para o Pedro Clemente. Quarta marcação do Atlético na hora exata. O Pedro Clemente não acredita. Porque o Zinho avançou para o lado esquerdo. Invadiu a grande. Era com a perna esquerda. Bateu o rasteiro na boca do gol. Na pequena área. E apareceu o zagueirão. Camisa 14. João Gabriel para evitar o que seria de pior. Era a chance do Grêmio nos pés de Pedro Clemente. Se o João Gabriel deixa. O Pedro Clemente guarda. Era o gol do Grêmio. Pintando da telinha para o torcedor aqui no BF. Aí seu terceiro. Agora na cobrança. O Caban Kelvin no lado esquerdo. Vem de perna à direita. O camisa para o 10 da equipe do Grêmio. A grande experiência do torcedor. Vem de perna à direita. Vem de perna à direita. Levantamento. Na boca do gol para o João Pedro. Jogou para o meu dar. O toque de cabeça. Inacreditável. O gol que perde o Zinho. No levantamento. A bala buscou o segundo pau. O João Paulo como manda. João Pedro como manda o manual. Lançou para a boca da grande. Era na entrada da pequena área. E o Zinho de cabeça faltou um pouco de experiência. Para testar na melhor. Cabeceou por cima do gol. Gustavo era mais uma grande chance que o Grêmio tinha na cabeça do Zinho. Escanteio pelo lado esquerdo do campo de ataque. A bola foi no segundo pau para o João Pedro. O João Pedro devolveu ela para o meio da área. Perto da entrada da pequena área. Zinho tinha o campo livre para cabecear. Mas cabeceou muito forte. Pegou embaixo da bola. E a bola saiu pelo canto superior direito do goleiro Gabriel. É você que vem participando. Interagindo com o seu e-cada. A sua participação muito mais que bem-vinda para conosco. Nesse grande jogo. Nesse grande duelo. Bola que volta de novo de cabeça para a equipe do Atlético Paranense. Tentou ser jogando a equipe do Atlético com o jogador camisa 23. Ali que era o Atirso. Não deu certo. Pedro Clemente colocou para o lado esquerdo para o Zinho. Zinho na velocidade para o Pedro Clemente. Na grande área vem o número 9 da equipe do Grêmio. A grande esperança também do torcedor grêmista. Mais de 800 pessoas conectadas com o BFE. Está marcado o impedimento. O assistente número 2 ali. Levantou a bandeira. Impedimento marcado para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. Para a equipe do Atlético fazer a cobrança. 22 e 30. O Grêmio assustou novamente. O Lucas. O Grêmio está conseguindo se sobressair contra o Atlético Paranense nesse momento de jogo. Exatamente, Andei. Uma boa pressão da equipe do Tricolor Gaúcho. Agora com a boa cabeçada do camisa 11 da equipe Tricolor. O Zinho, né? Falcão, como tu disse, faltou experiência ali. Faltou o cacoeta de centroavante para testar ela para baixo. Vai tentar matar o goleirão Gabriel Pereira da equipe do Atlético. Segue 0 a 0. O Grêmio melhor no jogo agora, Andrei. Sem somar de dúvidas chegamos a 328 inscritos também. 363 mil, 328. A meta é 363 mil e 500. E olha o like, hein? 383 likes. Já batemos mais uma meta. Vamos chegar a 400 likes. Torcedor. Que coisa linda essa audiência do Batefundo Esportivo hoje. Torcedor do Furacão. Torcedor do Tricolor participando. E vem Rubens. Colocou na ponta direita na velocidade do Gustavo. Limpando na marcação. Gustavo levando ali de fundo. Tem Pedro Clemente pedindo na área. Gustavo fez a parede. Preferiu o toque para Rubens. Chegou muito bem a marcação do Kevin Esperto. O jogador ponteiro da equipe do Atlético Paranense. Como um defensor apareceu para cortar para a equipe do Furacão. E tem o lateral. O Atlético Paranense que vai sofrendo muito com os ponteiros do Grêmio. Tanto o Rubens quanto o Zinho, né? Só que agora quem avançou foi o Gustavo. Também dando uma de ponteiro lateral direito da equipe do Grêmio. Pode fazer um famoso latereio. Gustavo preferiu o toque curto ali com o Iago. Iago voltou para Gustavo. Gustavo amancia novamente a querida. Saiu jogando. Sistema defensivo para João Pedro. João Pedro com a perna esquerda de novo com o número 5, Mila. Mila passa e pela elevação para o Iago. Dominou. Perna direita. Acabou o levantamento. Iago levantou para a boca do gol. Corta de cabeça. Marcação. Pela sobrou com o Zinho. Perna direita. Pintou o gol do Grêmio. Aparece a marcação da equipe do Atlético novamente. Há um pedido de pênalti. Luiz Eduardo, treinador do Grêmio. Pé de pênalti. A bola volta para o Zinho. Grande jogada. Na grande areazinho. De treinamento. Cruzamento. Pato na boca do gol do Tricolor. Uma jogada magnífica do Zinho para uma finalização perfeita do Rubens. O Zinho domina. Lá do esquerdo. Fecha a marcação do Atlético. Ele de letra consegue levar a bola para ali no fundo. Fechou mais o marcador. Ele de três dedos faz o lançamento na entrada da pequena área. Para Rubens. Encher o pé. E mandar para o fundo da rede. O Grêmio estava melhor no jogo. O Grêmio estava pressionando. O gol era só questão de instantes. Rubens. Camisa número um. Sete. Um. Para o Grêmio. Zero para o Atlético. O Grêmio sai na frente. Gol de Rubens. Gustavo. Zinho tem o primeiro jogo. Tentou a primeira jogada com uma finalização com a sua perna direita. A bola foi desviada e voltou para o próprio Zinho. Na ponta esquerda. Ele de costas para o marcador conseguiu um lindo drible. Avançou para dentro da área. Com sua perna destra. Ele de três dedos mandou um cruzamento perfeito. Na pequena área para Rubens. Que chegou com a perna canhota. Só empurrando para a Rentes. 1 a 0. 1 a 0 o Grêmio. Andrei. Já joga o Gustavo em fórum porque teve três modificações da equipe do Atlético Paranaense. Lucas. Que golaço do Rubens. Numa jogada linda do Zinho. Exatamente. O Grêmio aproveita que estava melhor a partida. Uma bela jogada individual do camisa 11 da equipe gremista. O Zinho. Que erra no primeiro cruzamento na área. Quando a bola volta o lateral vem a marcar. Ele tira numa letra linda. E faz um cruzamento de três dedos com uma classe absurda. E aí o Rubens sem marcação nenhuma. Só espera a bola cair no pé dele. E bate para o fundo do gol. Não tem chance nenhuma para o galerão Gabriel Pereira. 1 a 0 o Grêmio em cima do Atlético Paranaense. Andrei. Mais de 815 pessoas conosco. 417 likes. Vamos para mais uma meta. 430 likes. Essa é mais uma meta. 430 likes aí torcedor. 1 para o Grêmio. 0 para o Atlético Paranaense. E vem mais Grêmio. E o Grêmio gostou do jogo. Iago colocou o lado esquerdo na velocidade do Zinho novamente. Ele contra a marcação. Dá aquela trotada. Dá uma acalmada. Espera a marcação do Atlético chegar também. Vai respirando um pouco. Gastando tempo. Balança para um lado. Balança para o outro. Zinho voltou aos pés. De Wesley Costa. Volta tudo no sistema defensivo. Quando tiver as alterações aí o Gustavo. Só chamar. Vem o Wesley Costa. Diga lá então. Primeiro saiu o número 19. O Juan Torres para a entrada do número 3. João Vila. Entrou o número... João o que? João Viale. João Viale. Beleza. Entrou o número 5. João Vitor. No lugar do número 7. Kevin. E entrou o número 28. O Pará. No lugar do número 20. Danielzinho. Lucas. O cara tem que entender essas alterações aí. Por que tu tira? O Juan Torres que é centroavante. Tu bota o 3. O João Viale que é zagueiro. Tu tira o Kevin que é um ponteiro. Tu bota o 5. O João Vitor que é volante. O Pará é a ala. Tira o Danielzinho. Mas eu não entendi o João Viale e o João Vitor. Eu acredito que com a entrada do João Viale ele vai soltar alguns dos laterais. Ou o Ataíde ou o Vinícius Cauê. Para jogar mais pelo meio campo. Mas é uma substituição. As pressas mesmo do Juca. Mostra que a tática que ele tinha montado já se desfez inteira. Mostra que o cara para mexer o time no primeiro tempo. Antes dos 30 minutos. Depois de tomar o gol. Mostra que nem ele acreditou no esquema que ele montou. Mexeu 3 vezes no time. Trocando um atacante por um zagueiro. É, vamos ver aí o que esperar agora essa equipe treinada pelo treinador do Juca do Atlético Paranaense. Mas bem estranha essas multiplicações, Andrei. Estranho mesmo. Que coisa louca, hein? Pedro Clemente. Tentou o passeio. Era para o jogador Caô Kelvin. Não deu certo. A bala sobre o nome para a equipe do Atlético Paranaense. Na ponta direita. Na velocidade. Vem chegando o furacão. Para tentar algo de diferente. Entra o Pará na grande área. Pará. Fecha a marcação ali do jogador Vieri. O Vieri olhou para ele e disse. Vamos parar, Pará. A bola que vem de novo para a equipe do Atlético Paranaense. Essa foi, mano. Essa foi ruim. Nem eu me aguentei nessa. Bola que vem de novo para a equipe do Atlético Paranaense. Fazer a cobrança. Lá do direito. Setor do campo ofensivo. Você que vem participando. Proteja quem você ama. Com uma única mensalidade. Você tem um programa de saúde com qualidade para você e toda a sua família. Inclusive seus pais, sogras e sogras. Segure card. Novo jeito de cuidar da sua vida. Mais de 839 pessoas conosco. 420 likes. A meta de likes é 430. Vamos bater 430 likes aí. Meta atrás de meta. Esse público que vem louco enlouquecendo aí nesse jogo. 1 para a equipe do Grêmio. 0 para o Atlético Paranaense. Por enquanto o Grêmio vai avançando para as oitavas de final. O Grêmio vai conseguindo avançar. Superando o Atlético Paranaense. Talvez o grande duelo dessa terceira fase de competição. Tem grandes duelos. O Goiás e o Fluminense foi um. Cuiabá e o Cruzeiro é outro. Grêmio e Atlético Paranaense. Em nome assim. Acho que talvez seja o maior desta fase. Depois tem Sport também. Tem o Corinthians e outros grandes duels. Então fique de olho aqui no Batefundo Esportivo. Porque você vai acompanhar tudo isso. Amanhã tem mais. Amanhã tem São Paulo e Inter também. Contra a transmissão do São Paulo. O jogo do São Paulo e o jogo do Inter. Não é São Paulo contra a Inter. É o São Paulo num jogo e o Inter no outro. O Inter enfrenta o Sky Brasil. E o São Paulo também. Depois a gente vai trazer bem certinho quem enfrenta. E também a equipe que vai transmitir o jogo. Agora que sobe a nova equipe do Atlético Paranaense. No ciclo central. Mas ali com o jogador 13. Da equipe do Atlético Ataíde. Tenta o lançamento à frente para a Tirso. Não deu certo. Lateral. Para que volte não para a equipe do Atlético Paranaense. Fazer a cobrança. Lateral ao esquerdo. Setor do campo ofensivo. 30 minutos jogados deste primeiro tempo. É o torcedor. O Edson. Estranho está ligado aí conosco. E se feia a Grêmio. Abração para o Edson. Sempre sintonizado. 438 likes. Torcedor. Vamos chegar a 450. 450. Essa é mais uma meta. Mais de 838 pessoas. Vem no levão. Ataíde. Ataíde, meu filho. Ele tentou o levantamento. Pegou embaixo da bola. Jogou fora do grande doutor Lanchão. No estádio aqui em Franca. O meu garoto Gustavo Manfiou. A Tirso recebeu a bola perto da entrada da área. Fez a parede. Abriu no lado direito. Para o Ataíde. Que de primeira tentou o cruzamento. Ele acabou isolando a bola. E vai dar trabalho para os gandulas agora. Sem somar de dúvidas. Vai ser difícil agora de achar essa bola novamente. Vem lateral para o Grêmio. O Grêmio que está bem postado. Está querendo o jogo. O Atlético vai em busca do resultado. Que já é difícil. É difícil. O Edson está aí. Sempre aqui no bate fundo esportivo. Valeu, Edson, pela sintonia. 446 likes. Já vamos chegar em 450. Que coisa linda. Vem lançamento a parede. Não para a equipe do Grêmio. Vem chegando ali o jogador. Iago tentou dar um pontapé na bola para o Chão. O Calvo não deu certo. A bola voltava para a equipe do Atlético Paralense. Mas que não se encontra no jogo o Atlético Paralense. Pierre tentou o passe. Bola que volta nos pés do Rubens. Vem Grêmio. Tem Rubens. Lá do direito. Fechou a marcação. Larinha central. Ele fez o toque para Mila. É bom jogar. Volante simila. Só que agora deu uma enroscada. Deu de graça. A bola para o Atlético Paralense. Caiu na zica do narrador. A bola que vem com o Pierre. Dominou na ponta direita. Passou ali o jogador Juninho. Bola para ele. Juninho. Perna caixota. Fechou a marcação sobre ele. Passou na ponta direita. O Pierre. Juninho levantou. Para a boca do gol. Vem Atlético. Cortou de cabeça. Muito bem, João Pedro. A bola volta no sistema de ataque para o Grêmio. Para Pedro Clemente. Na disputa. Pedro Clemente. Tem falta. Tem impedimento. Melhor dizendo o marcado. Impedimento do Pedro Clemente. Bola que vai sobrar para a equipe do Atlético Paralense. Fazer a cobrança. 32 minutos jogados deste primeiro tempo. É o torcedor que vem participando. Está aí o Daniel de Caxias do Sul. Grêmio 3x0. Grande Daniel. Forte abraço. A zaga tem que se inspirar no Canemiro Giromel. Diz aí o Edson. Mais de 452 likes, torcedor. Vamos chegar a 470, hein. Agora a próxima meta é 470. É meta atrás de meta. O jogador mais duro do jogador. O Atlético Paralense ali. O jogador. Camisa de número 3. Que entrou agora o João Viale. A bola volta aos pés dele. Segunda arbitragem. Lance normal. João Viale dominou. Tocou o seu lado direito para a Taíde. A Taíde com a perna direita. Limpou da marcação. Bonito o lance. Deixou o Zinho sem pai nem mãe. Conseguiu o passo para o João Vítor. Errou. Vem recoperação do Iago. Vem contra a golpe do Grêmio. Inversão de jogo. Na ponta direita. Onde está um pouquinho melhor o campo. Onde vem o Rubens. Aonde vem o Tricolor. Aonde vem o Tricolor dos Pampas. Lá vem o Rubens. Balançou. Perna direita. Fechou a marcação. Colocou para cima. Grandeira para o Iago. Iago domina. Toca. Não está mais comigo. Colocou para lá direito. De novo com o jogador. Camisa de número 2. O Gustavo. Gustavo balançou para o lado. Balançou para o outro. Tentou ser jogando. Volta para a contrabão. De novo o Iago. Volta aos pés do jogador. João Pedro. João Pedro lá do esquerdo. Coloca a bola para o Wesley Costa. O Wesley Costa domina com a perna esquerda. Fechou a marcação. O Wesley Costa em profundidade. Tentou passear frente. Buscava o jogador. Camisa de número 10. O Caban Calves não deu certo. Bola a bota. Sistema defensivo. Corta de cabeça. O jogador viene. Bola que volta. Ele não para o Wesley Costa lá do esquerdo. Tem falta marcada. O Wesley Costa disputa. Acabou sentindo o jogador do Atlético. Arta o próximo lance. Marcou a falta, Gustavo. Numa disputa de bola no meio de campo. O Wesley Costa acabou cometendo a falta. No lado geral direito o Atraide. Ele deu uma cotovelada na barriga. Mas o Atraide já está levantando. Falta para a equipe do Atlético Paranaense. Bola que vem de novo aí para a equipe do Atlético Paranaense. Vem ali o jogador. Camisa de número 3. O João Viali. Empurou para o lado esquerdo ali com o jogador. Arthur. Trabalha a jogada. João Vitor. Perna direita. Mais de 969 pessoas conosco. 465 likes, torcedor. Vamos chegar na 470 likes. Deixa o seu like. Vem a equipe do Atlético Paranaense. Uma bicicleta. Corta a marcação do Grêmio de novo. Wesley Costa na perna. Canhota. Dispachou para o sistema de ataque. Lá vem a equipe do Grêmio de novo. Tentava ligar o contra-golpe. Não deu certo. Fala que volta nos pés. O jogador camisa 14. O bom de bala que é o jogador João Gabriel. João Gabriel empurou para o lado esquerdo. Para o Arthur. Arthur domina. Toca. Não está mais comigo. Está jogando para o Atlético Paranaense. 915 pessoas. Vamos chegar a 470 likes, torcedor. A meta. Próxima meta aqui no BFE é 470. Vamos deixar o like. Vem lançamento. Vem Atlético. Melhor do Zé do Vinho. Atlético Paranaense. Porque o passo foi totalmente esquisito. Foi totalmente errado. E apenas tiro de meta para a equipe do Grêmio. nos pés do goleirão Arthur. Sempre no apoio. Sempre no oferecimento. Eu falei. É claro. Da Timeland. Você que gosta de relógio ou deseja presentear alguém. A Timeland, maior loja de relógios do Brasil, possui uma vitrine repleta de modelos nacionais e importados. Além de um laboratório com relojueiros especializados para consertar qualquer modelo de relógio, inclusive o seu. Acesse timeland.com.br e conheça a loja de relógios mais completa do Brasil. É você que vem participando. Cheguei a 485 likes já. Agora a próxima meta você já sabe, né? Não precisa nem falar. É 500 likes aí, torcedor. 500 likes essa é a meta agora. Mais uma meta no YouTube do Bate Fundo Esportivo. Esse público sensacional, fenomenal e estupendo aqui no Bate Fundo Esportivo. 35 minutos jogados do primeiro tempo. Gol marcado por Rubens numa jogada seduzinho. O Grêmio vai avançando para as oitavas de final. O tricolor do tempo. O rei de copas. O Grêmio. A bola que vem de novo com o Mila. Mila trabalhou de novo com o lado direito. Boa. O Porto na inversão do jogo do Gustavo. Na ponta esquerda. Boa. A bola para o Beste de Costa. Dentro do Mila com a perna quieta. Boa a bola. Para o Calvan Kelvin. Dominou. Perna direita. Desaparecido o Calvan Kelvin. Colocou para o Iago. Vem Iago na ponta. Caiu. Ata fechou. A marcação sobre ele. Trouxe para a perna direita. Iago conseguiu. Passa. Entrada. Oh, Mila. Mil e uma noites. E Mila. Assim não dá. Escapou a bola dele. Também se perdeu ali o João Vítor. Mas se perdeu com falta. Porque lá estava em cima da jogada. Disse que o Pedro Clemente chegou mais duro nele. O João Vítor que entrou agora. Não tinha sujado o uniforme. Só foi uma quedinha aí. Está todo embarrado agora o uniforme dele. Coitado do pessoal que vai ter que limpar esse uniforme do Atlético Paranaense. O pior trabalho do nosso mundo é esse hoje. É, o pessoal da lavanderia Atlético Paranaense vai ter trabalho hoje no final do dia para limpar os uniformes que agora já... O uniforme que era branco do Atlético Paranaense agora já está marrom devido às condições do gramado que não são nada boas, Andrei. E o Grêmio continua melhor na partida, Andrei. O Atlético Paranaense não assusta e o Grêmio continua controlando o jogo. Segue 1x0 para a equipe Tricolor. Muita gente conosco. 501 likes. Olha, mais uma meta batida. 924 pessoas. Copia o link. Manda para o amigo. Ora, a próxima meta você já sabe, né? 520 likes. Vamos lá. 520 likes. Vamos com a pátria funda esportiva que bate forte o coração. Está dando o Grêmio aqui por enquanto. Mas vem o Furaquão na ponta direita. Ataíde fechou a marcação sobre ele. Lá vem a Ataíde na ponta direita. Wesley Costa fechou a marcação. Ataíde caiu. O pediu ganhou a falta. Volta sobre o camisimo no 13. O Ataíde da equipe Atlético Paranaense. Aí o Gustavo. Ataíde recebeu a bola pelo lado direito do campo de ataque. E foi cercado por dois jogadores do Grêmio. Wesley Costa e o Mila. Os dois forçaram muito a barra e acabaram cometendo a falta. Falta para a equipe do Atlético Paranaense. Pelo lado direito do campo de ataque. É, vem levantamento agora de novo para a equipe do Atlético. Tentava avançar ali o jogador. 28 para 37 jogados, o Lucas. O jogo que, claro, perde um pouquinho da intensidade. Porque o Grêmio está muito bem. O Grêmio controla o jogo, né, o Lucas. Vai para o ataque, tenta buscar o gol. Só que o Atlético não assusta. Porque o Grêmio tem o jogo na mão. É isso aí, Andrei. E a equipe do Atlético, a equipe do Grêmio, vem controlando muito bem a partida. Não deixa o Atlético criar essa jogada. Não deixa o Atlético respirar. E vai daí, Andrei. Mais uma boa chegada do Grêmio. Vem Kauan Kelvin no lado esquerdo. O Grêmio totalmente com o controle da partida. Kauan Kelvin puxou a perna direita. Tocou na igreja da Pedro Clemente. De letra aqui. Bolou. E aaaah! Gol! Que golaço! Gol! Gol! Laaço do Tricolor! Uma jogada bem trabalhada. Calma o Kelvin, tocou na entrada da grande área. Para o jogador Pedro Clemente. Parecia que ele ia chutar. Não. Ele toca de letra. Na entrada da grande área. Para o Iago, filho do Thiago Mareta. Ele dá uma marretada na bola. Manda no fundo da rede. Pode colocar três. Gabriel Pereira ali que não pega essa bola. 38 minutos de jogada. No primeiro tempo. O Grêmio faz o segundo gol. O Grêmio soberano no duelo. O Grêmio em busca da sua primeira Copa São Paulo de Futebol Júnior. Iago, camisa número 8. 2 para o Tricolor dos Pampas. 0 para o Atlético. Bate com o Esportivo. Gustavo, que gol lá. Só sai gol bonito do Grêmio hoje. Tudo começou pela ponta esquerda com o Calvo Kelvin. Ele chegou lá. Começou a bagunçar para cima do zagueiro João Gabriel. Cortou para a direita. Deu um lindo passo para Pedro Clemente. Que na entrada da área de letra de primeira. Rolou a bola para trás. Iago chegou. E dando uma marretada com a perna direita. Ele enfiou a bola no ângulo superior. Segura porque vem mais Grêmiozinho na grande. Ela tentava levantar para a boca do gol. Cortou completa, Gustavo. Esse foi o segundo gol do Iago na Copa São Paulo. O segundo no mata-mata. Sem sombra de dúvidas, nosso querido Edson diz aí, né? Edson, eu estou iludido, Andrei. Está aí dizendo o Edson, está ligado. Edson, eu estou avisando sobre essa equipe do Grêmio. Desfavorite, sim. O Grêmio hoje está jogando bola nunca mais vista, hein? Fazia tempo que o Grêmio não jogava tão bem assim na Copa São Paulo. Passou com uma certa partida. Sofrendo, porque empatou com o Cruzeiro de Arapiraca. Depois consegue ganhar com facilidade do Guarani. Depois ganha da Francana. Avança da segunda fase da competição. Também até com uma certa facilidade. Agora desconhece o que é o Atlético Paranaense. 2x0, um golaço do Iago, Lucas. É, o trouxe do começo da transmissão que o Grêmio era uma das equipes que precisava se mostrar ainda nessa copinha. E hoje vem se mostrando um excelente futebol da equipe do Trigolor Gaúcho. Uma bela jogada do Caô Kelvin, que troca para o Pedro Clemente, que tem a genialidade de não finalizar e tocar para o Iago, que vem de trás e acreditar no seu companheiro Iago. O Iago que pega um chute daqueles que, de poucas vezes na vida que o cara vai acertar um chute daqueles. Bate a bola, bate na bochecha da rede, indefensável para o goleirão. O goleirão do Atlético Paranaense, o Gabriel Pereira, 2x0 para o Tricolor Gaúcho em cima do furacão, André. Uma coisa, né? Um chutaço de cinema, meu amigo. Que golaço do Iago. Acho que aprendeu com o pai dele, o Thiago Maeta. Ele sabia chutar bem também, mas era aí o oponente, né? Vai daí, André. Mais uma chegada do Grêmio. E vem de novo. O Grêmio não para. Pedro Clemente para Rubens. E não estava em badia grande. Agora não deu, né, Rubens? Calma, meu garoto. Todos não vai dar. O Arthur tentou ser jogado também. Bonito. Chegou muito bem o Rubens de novo. 529 jogado. 529 likes já na partida. Faltou ajeitar, ajustar o placar. E agora sim, 2x0, né? Bora que vem de novo para a equipe do Grêmio. Tentava. Pedro Clemente. No lado esquerdo, Calma Kelvin. Vem o Tricolor. Deu para pintar o terceiro, será? Iago. Tem essa inversão do jogo. O Grêmio é paciente. O Grêmio está sabendo jogar hoje. O Grêmio está tocando passes e vendo as oportunidades. O Grêmio não está sofrendo no jogo. O Grêmio está desfilando um bom futebol na Copa São Paulo contra o Atlético Paranaense. A bola que vem de novo com o jogador. Camisa de número 3, 4 ali o VN. Ter em pro lado esquerdo. De novo nos pés do número 6 o Wesley Costa. O Wesley Costa balança para lado. Balança o voto. Passou por um. Passou por dois. Para cá o meu Kelvin. Devolveu a linha de fundo. O Wesley Costa acabou o campo para ele. Tentou o levantamento. A bola se perdeu. Mentiu de meta. Ser marcada para a equipe do Atlético Paranaense fazer a cobrança. A você que vem participando. 540 likes. Vamos chegar a 550. E torcedor mais de 888 pessoas conosco nessa transmissão. Seja muito bem-vindo. E o Atlético Paranaense hoje o Lucas não entrou em campo. Não bota tanta culpa também no Atlético. Porque o Grêmio vai jogando bem. Mas poderia levar a algum perigo. Ele não consegue chegar nem na área do Grêmio. É a equipe do Atlético Paranaense está vendo o Grêmio jogar. Essa é a verdade. O Grêmio cadencia o jogo. Determina como vai atacar. Como vai defender. A equipe do Atlético completamente perdida. O treinador Juca vai ter que fazer algumas alterações para entrar para o segundo tempo. Por se continuar desse jeito vai vir encolheada. Grêmio, Mr. Andrei. É, sem somar de dúvidas. Daqui a pouquinho temos também o intervalo. Vamos debater bastante disso. 2 a 0. O programa como bem falou. O Lucas se continuar dessa forma na segunda etapa. Jesusinho ajude o Atlético. Que vai ser um passeio. A bola que sobra não para a equipe do Atlético. Para esse lado direito. Para o jogador Ataíde tentando o lançamento à frente. Que nada. Wesley Costa de cabeça. Tranquilo. De boa na lagoa. Vem contra a golpe do Grêmiozinho. Ninguém para o garotozinho. Lado esquerdo. Passou por um. Passou por dois. Vai pintar o terceiro gol do Grêmiozinho. A bola vai para fora. Numa arrancada lá em Mbappé. No meio de campo ele passou por um. Passou por dois. Os dois atletas do Atlético parecem chegaram a se chocar. Ele avançou. O atleta da equipe do Atlético. Ali o caminho número 5. O João Vitor que entrou agora. Tentou um carinho. Mesmo assim não parouzinho. E aí na entrada da grandeza ele soltou a pancada. Por muito pouco não pinta um golaço. É o Grêmio desfilando um ótimo futebol contra o Furacão. Ao comando de Luiz Eduardo. Gustavo. Zinho pegou a bola um pouco antes do meio de campo. Pelo lado esquerdo. Passou por um. Passou por dois. Passou por três. João Vitor tentou fazer a falta. Não conseguiu. Ele finalizou. A bola passou pelo canto superior. Esqueiro do goleiro Gabriel. Vai lá Andrei. De novo a equipe. La Transparence. Para quem sabe descontar. Taíde. Levantou na boca do gol para o Furacão. Vai pintando o gol do Furacão. Esporte sobre a marcação. O ponto de novo corta a equipe do Grêmio. Inacreditável no primeiro grande lance. No primeira chance de perigo do Furacão. No jogo quase pinta o gol. Quase, quase ótima chegada do Furacão. Gustavo. O cruzamento que veio pelo lado esquerdo do campo de ataque. A bola chegou dentro da área para a Taíde. A Taíde devolveu a bola para a área. Ele tentou uma bagunça lá. Entre Atilson e o Zinho. E aí o Atilson tentou a finalização. Ficou reclamando de pênalti. Mas a bola saiu. E é tiro de meta para a equipe do Grêmio Andrei. É a galera que está participando aí. O Daniel pediu a decisão transmitir o jogo da Recopa Gaúcha. Com toda a certeza. Teremos sim a transmissão da Recopa Gaúcha. Vem o lance. Levantamento da grande era. Eu estou aqui. Sobre o jogador da equipe do Atlético. E o alto marcando o pênalti. Pelo que parece. Penalidade máxima para a equipe do Atlético Paranaense. Um levantamento na grande era. A disputa ali do Atilson. O Mila também na entrada grande. Ele esticou um pouco o braço demais. O alto tinha marcado falta. Mas o assistente número um viu que o Mila estava na grande era. Tem pênalti o Atlético para dar um fio de esperança. E para voltar para o jogo. E não sei não. Me parece que o Mila estava fora da área. O Gustavo. A bola foi jogada para bagunça. Uma disputa entre o Mila e o Atilson. O Atilson tentou uma jogada. Mais de efeito passando a bola por cima do Mila. A bola pegou na mão direita do Mila. Mila estava com o pé esquerdo fora da área. E a mão estava um pouquinho antes da área. Mas o juiz deu a falta. Só que o assistente deu o pênalti. E lá vem a Cláudia Paranaense. Penalidade máxima marcada. Aos 46, torcedor do Furacão. Furacão parecia morto na partida. Que não teria volta. E agora um fio de esperança. Para voltar para o jogo. Vem o 16 e o Ninho na bola. Ele contra o goleirão Arthur. O Arthur que não sujou o uniforme até agora. Para quem sabe salvar o Grêmio. Ou o Juninho botar de volta o Atlético para o jogo. Que jogo é esse aqui em Franca? Vai ser autorizado o Juninho. Na perna esquerda. Ele contra o goleirão Arthur. Autorizado. Juninho na bola. Na perna canhota. Partiu. Bateu. Gol. 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 Do Furacão. Se existe golaço em penalidades. Esse é um deles. Juninho. Bola para um lado. Goleiro para o outro. Ele coloca no canto direito. No ângulo do goleirão Arthur. Sem chances nenhuma de defesa do goleiro da equipe do Grêmio. Para colocar o Atlético Paranaense de volta no jogo. Para dar um fio de esperança para o torcedor do Furacão. Para ir para o intervalo. Para ir para o vestiário. Ainda respirando no duelo. Juninho. Camisa. Número 16. Dois para o Grêmio. Um para o Atlético Paranaense. Bate fundo esportivo. Ô meu garoto Guguinha. Que jogo incrível Guguinha. Um jogo incrível Andrei. Juninho pegou a bola. Assumiu a responsabilidade da cobrança de pênalti. Deu cinco passos de distância. Com sua perna canhota. Ele deu um chute muito forte no canto superior direito do goleiro Arthur. Sem chances de defesa. Grêmio dois. Atlético Paranaense um. E vem de novo o Grêmio. O Grêmio não quer nem saber. Que jogada do Rubens. Canetança sobre a marcação. Meia lua sobre o outro. É invadir uma grande. Vai pintar um golaço do Grêmio. Corta a marcação do Atlético. Até o Gandula se rendeu ao Rubens. Porque o Rubens se choca com a placa de publicidade. O Gandula vai lá e dá uma abraça nele. Porque ele deu uma canetaça. Deu uma meia lua. Tentou o cruzamento na grande área. Aí foi brecado. Cortou a marcação do Equibor Atlético. O Atlético Paranaense que vem na oportunidade. O Grêmio de novo. O Grêmio sufocando. O Atlético Paranaense em busca do terceiro gol. Levantamento. Acredito aqui de cabeça. Abraça sobrou. Na entrada da grande área. Para o Iago. Lado esquerdo. Chapou. Iago corta a marcação do Atlético. O Atlético respira. Volta para o jogo. A ponta ao centro do gramado. A ponta ao centro do gramado. Harta partida finalizada a primeira etapa de jogo. Dois para o Grêmio. Rubens e Iago. Um para o Atlético Paranaense. Gol marcado por Juninho. Num dos melhores jogos. Se não o melhor jogo da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E você confere agora a nossa honra do recreio no Bate Fundo Esportivo. Terminou a primeira etapa. Mas fique ligado. Porque começa agora a hora do recreio. Uma pausa na partida para o vivi dos jogadores. E o balanço do primeiro tempo. Mais de novecentos ouvintes, torcedor. Vamos bater seiscentos likes aí, torcedor. Antes do pessoal ir no banheiro. Deixa o like. Vamos bater seiscentos likes aí. Equipes deixando o gramado, Gustavo. Na saída do gramado, é nítido a reclamação dos cremistas com o árbitro principal da partida. O zagueiro João Pedro rapidamente já foi reclamar com o árbitro. Não gostou da marcação do pênalti. E o Mila também já tentando se explicar o porquê que seria a falta ao invés de pênalti no momento do jogo. E como vocês bem já pontuaram antes da partida. Com a situação do gramado e também com o uniforme branco do Atlético Paranaense. É visível como sai totalmente suxo o uniforme do Atlético Paranaense. Totalmente cheio de barro por causa da condição desse gramado molhado. Faltando exatamente nove likes, torcedor. Sei que bastante a gente vai ir no banheiro, daqui a pouco volta de novo. Mas deixa o like, a gente tem muita coisa boa aí nesse intervalo. Então deixa o like, vamos chegar a seiscentos likes. Vamos lá, torcedor. Vem conosco. E o Lucas vai pegar o microfone agora para conversar conosco e falar o que ele achou desse primeiro tempo. Um dos melhores jogos da Copa São Paulo de futebol júnior. Dois para o Grêmio e um para o Atlético Paranaense. É, Andrei, uma reviravolta no finalzinho do jogo, né? O Atlético Paranaense consegue diminuir a vantagem do Grêmio. Consegue melhorar um pouco na partida. Consegue fazer alguns ataques que acabam gerando o pênalti. O Atlético Paranaense precisava desse gol para poder retomar a vontade para a partida. Mas no ano seguinte, já o Rubens fez um belo lance pela ponta e direita do ataque do Grêmio. O Grêmio tem que olhar com bons olhos esses dois pontas. Na verdade, esse trilho de ataque inteiro da base. O Pedro Clemente e o Zinho. E o Rubens são bons jogadores, sabem o que estão fazendo. Mas agora vamos ver o que o Juca vai armar para o segundo tempo. Essa equipe do Atlético Paranaense que tem que usar desse gol como um combustível para poder voltar melhor para o segundo tempo, para tentar buscar o empate que recebe até uma classificação no tempo normal, Andrei. Há esperança para o Atlético ainda no segundo tempo, Lucas? Olha, Andrei, eu acredito que sim. Mas a equipe do Atlético vai ter que buscar nesse gol e entender como fez o gol para conseguir buscar essa virada, buscar tentar pelo menos um empate para levar para os pênaltis. porque o Atlético Paranaense, até o momento que consegue o pênalti, estava muito mal na partida. O Grêmio era total superior ao Atlético Paranaense. Agora vamos ver como é que o Juca vai armar, o que o Juca vai falar com os seus jogadores para tentar uma reviravolta nesse fim do tempo, Andrei. E no Grêmio? Esse é um pau de água fria, esse gol. Mas o Grêmio está jogando muito bem, está muito superior. Como manter isso? O Luiz Eduardo também tem que pensar isso no vestiário, né, Lucas? É, Luiz Eduardo vai ter que manter o ânimo dos seus jogadores, principalmente dos seus puntas, que estão sendo a válvula de escape do time, para chegar até o ataque. Vamos ver o que ele vai armar, não sei se... Eu acho que ele vai fazer algum tipo de substituição, principalmente no meio-campo, que não gostei do primeiro tempo do Mila, particularmente. Não gostei, achei que ele falhou bastante em alguns lances capitais, e ele acaba causando pênalti, mas eu acho que uma mudança nele, colocando o Guilherme Schneider, assim que pronuncia? Guilherme Schneider, que é um bom jogador também. A equipe do Grêmio pode voltar melhor. Acredito que é essa substituição que o nosso querido Luiz Eduardo pode fazer na equipe do Grêmio, para tentar manter essa vantagem no segundo tempo e levar essa capacificação para a próxima fase. Tá aí, a você que está participando, batemos 606 likes. Vamos deixando o like, torcedor. Passamos por um rápido intervalo, em questão de instantes, já voltamos. Fique com o nosso querido ouvinte, que o torcedor já estamos de volta. Você que gosta de relógio ou deseja presentear alguém, a Timeland, maior loja de relógios do Brasil, possui uma vitrine refleta de modelos nacionais e importados, além de um laboratório com relogioeiros especializados para consertar qualquer modelo de relógio, inclusive o seu. Acesse timeland.com.br e conheça a loja de relógios mais completa do Brasil. Em 2022, o Bate-Fundo Esportivo esteve presente, trazendo as emoções de praticamente todos os jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E neste ano, não é diferente. Na temporada passada, quem se sagrou campeão foi o poderoso Palmeiras com o meteoro Hendrick. E nesta temporada, quem será que levará a taça para casa? Será que o Palmeiras novamente volta a conquistar a Copinha? Ou dessa vez, outro adversário poderá levar? Diga aí nos comentários dessa transmissão a sua opinião, o seu palpite. Já deixa seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum jogo. Bate-Fundo Esportivo, aqui bate forte o coração, pois futebol é emoção. Já pensou receber as novidades do seu time do coração na palma da sua mão? Entre agora no link que está na descrição dessa transmissão e não perca tempo. Acesse o grupo do Bate-Fundo Esportivo no WhatsApp. Lá você receberá as novidades do mundo da bola e também receberá o link das transmissões de todos os jogos que o Bate-Fundo Esportivo irá fazer em 2023. Então não perca tempo, acesse o link na descrição dessa transmissão e entre no grupo do Bate-Fundo Esportivo. Bate-Fundo Esportivo, a maior web rádio do Brasil. No Bate-Fundo Esportivo, você confere a melhor cobertura de jogos no Brasil. Em 2022, foram 36 milhões de visualizações somente no canal do YouTube do BFE. Aqui você tem cobertura dos principais campeonatos do mundo. Iniciando agora com a Copa São Paulo de Futebol Júnior, com transmissão de Palmeiras, Santos, São Paulo, Corinthians, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio, Inter, Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama, Botafogo e muito mais. Na sequência, você ficará, é claro, com os campeonatos estaduais, que movimentam demais a galera. Terão transmissão do BFE o Campeonato Mineiro, Campeonato Carioca, Campeonato Gaúcho e, é claro, o nosso querido Campeonato Paulista. E depois, é hora de pensar nacionalmente. É hora de começar o Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B e da Série C. Todos com transmissão, é claro, do Batefundo Esportivo. E pensando na América do Sul, é claro que teremos a transmissão da Copa Sul-Americana e a Copa Comembol Libertadores. Porém, o Batefundo não para por aí. Também teremos transmissão de campeonatos internacionais, como Champions League, Premier League, La Liga e muito mais. E para quem pensa que o Batefundo Esportivo somente traz o melhor do futebol, está enganado. O Batefundo Esportivo transmitirá em 2023 também a Liga Nacional de Futsal. O esporte que é tão praticado no Brasil, com grandes clubes como Corinthians, Jack Crona, Jaraguá, Magnus, Atlântico, ACBF e muito mais. Aproveita para seguir as redes sociais do Batefundo Esportivo, no Instagram, Facebook e Twitter, para não perder nenhuma divulgação dos jogos. Já deixa seu like também nessa transmissão e se inscreva no canal do BFE, ativando também as notificações, para não perder nenhuma transmissão do Batefundo Esportivo. Aqui é Batefundo Esportivo, porque aqui bate forte o coração, pois futebol é emoção. Você que gosta de relógio ou deseja presentear alguém, a Timeland, maior loja de relógios do Brasil, possui uma vitrine repleta de modelos nacionais e importados. Além de um laboratório com relogioeiros especializados para consertar qualquer modelo de relógio, inclusive o seu. Acesse timeland.com.br e conheça a loja de relógios mais completa do Brasil. Em 2022, o Batefundo Esportivo esteve presente, trazendo as emoções de praticamente todos os jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E neste ano, não é diferente. Na temporada passada, quem se sagrou campeão foi o poderoso Palmeiras com o Meteoro Hendrick. E nesta temporada, quem será que levará a taça para casa? Será que o Palmeiras novamente volta a conquistar a Copinha? Ou dessa vez, outro adversário poderá levar? Diga aí nos comentários dessa transmissão a sua opinião, o seu palpite. Já deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum jogo. Batefundo Esportivo, aqui bate forte o coração, pois futebol é emoção. Já pensou receber as novidades do seu time do coração na palma da sua mão? Entre agora no link que está na descrição dessa transmissão e não perca tempo. Acesse o grupo do Batefundo Esportivo no WhatsApp. Lá você receberá as novidades do mundo da bola e também receberá o link das transmissões de todos os jogos que o Batefundo Esportivo irá fazer em 2023. Então não perca tempo, acesse o link na descrição dessa transmissão e entre no grupo do Batefundo Esportivo. Batefundo Esportivo, a maior web rádio do Brasil. No Batefundo Esportivo, você confere a melhor cobertura de jogos no Brasil. Em 2022, foram 36 milhões de visualizações somente no canal do YouTube do BFE. Aqui você tem cobertura dos principais campeonatos do mundo. Iniciando agora com a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com transmissão de Palmeiras, Santos, São Paulo, Corinthians, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Grêmio, Inter, Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama, Botafogo e muito mais. Na sequência, você ficará, é claro, com os campeonatos estaduais que movimentam demais a galera. Terão transmissão do BFE o Campeonato Mineiro, Campeonato Carioca, Campeonato Gaúcho e, é claro, o nosso querido Campeonato Paulista. E depois, é hora de pensar nacionalmente. É hora de começar o Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B e da Série C. Todos com transmissão, é claro, do Batefundo Esportivo. E pensando na América do Sul, é claro que teremos a transmissão da Copa Sul-Americana e a Copa Comembol Libertadores. Porém, o Batefundo não para por aí. Também teremos transmissão de campeonatos internacionais, como Champions League, Premier League, La Liga e muito mais. E para quem pensa que o Batefundo Esportivo somente traz o melhor do futebol, Está enganado. O Batefundo Esportivo transmitirá em 2023 também a Liga Nacional de Futsal. O esporte que é tão praticado no Brasil, com grandes clubes como Corinthians, Jack Crona, Jaraguá, Magnus, Atlântico, ACBF e muito mais. Aproveita para seguir as redes sociais do Batefundo Esportivo no Instagram, Facebook e Twitter para não perder nenhuma divulgação dos jogos. Já deixa seu like também nessa transmissão e se inscreva no canal do BFE. Kipis já estão no gramado. Você que vem participando, vem interagindo no seu recado, a sua participação é muito mais que bem-vinda. A bola que vai rolar no segundo tempo de partida. Daqui a pouco o Guilherme traz a informação para a gente aí. Se tivermos alteração, tanto no Grêmio quanto na equipe do Atlético Paranaense. Não dá para brincar, a bola que já está em jogo daqui a pouquinho para esse segundo tempo. A você que vem participando, a você que vem interagindo no seu recado. Mais de 700 pessoas conosco nessa transmissão, 631 likes, vão bater 660 likes antes da bola rolar ainda nessa segunda etapa. O Arthur vai olhando para o seu cronômetro, vai conversando também com o seu auxiliar número 1, auxiliar número 2. Vendo se todos os atletas estão em campo. Bola que vai rolar, você que vai acompanhar há uns minutos decisivos para a Grêmio Atlético Paranaense. Vale e vaga nas oitavas de final. O Arthur principal vai conversando com o assistente número 1, assistente número 2, olha para o seu cronômetro. Põe uma pita na boca. Bola em jogo para você ligado nas emoções de Grêmio Atlético Paranaense. Segundo tempo de partida. Se prepare para curtir todas as emoções do segundo tempo. Estamos de volta no Particundo Esportivo. Estamos de volta no BFA. Vim para o lado direito da equipe do Grêmio. Na velocidade, a bola chegando para o camisa número 7, o Rubens. Chegou a marcação da equipe do Atlético Paranaense para fazer o corte. Um toque sobre o jogador da equipe do Foracão. O lateral vai ser marcado para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. Vai para a bola ali o jogador Gustavo. Lado direito, sistema de ataque. A sua frente pede bola também o jogador. Camisa de número 11. Ali o Rubens. O Zinho. 7 também está ali o Rubens. Bola que balança. De novo. Tem ali o jogador Iago. Lançamento da grande gera para o Pedro Clemente. Corta de cabeça. Marcação da equipe do Atlético Paranaense. Iago colocou para Gustavo. Levantamento da grande gera para o Zinho. Corta de cabeça. Marcação da equipe do Atlético Paranaense. A bola que volta. Lado esquerdo para a equipe do Grêmio. Campo de ataque. O Wesley Costa fez a inversão. Que bola do Wesley Costa. Mas não tinha ninguém no lado direito. A intenção foi boa. Mas não tinha ninguém. Vem contra a golpe do Furacão. Para começar bem a segunda etapa. Tentava avançar ali o jogador. Camisa no 23. O Atirson não deu certo. A bola bate. Sobra. Volta para o Grêmio de novo. Tentava ali o Iago. Pedro Clemente. Arraça na vontade. Pedro Clemente disputou contra dois marcadores. É um grandalhão gigantão. Ele passa por todo mundo. Bora que volta. De novo para a equipe do Atlético Paranaense. Lado esquerdo defensivo. Vinícius Cauê tenta se jogando. Para se perder o último toque. Sobre o jogador do Grêmio. Lateral. Mocero marcado para o Atlético Paranaense. Fazer a cobrança. Um minuto e treze. Jogados do segundo tempo. Você acompanha as emoções de Grêmio Atlético Paranaense. Aqui no bate-fundo esportivo. Mais de 630 pessoas conosco. 648 likes. Dá para chegar em 650. É um lance feio. Fecha o tempo aqui. Em Franca. Porque o número 5. O João Vitor. Dá uma chegada mais dura ali. Sobre o camisa número 7. Da equipe do Grêmio. O Rubens. O Rubens dominou. E ali o número 5. O João Vitor. Apenas atingiu o jogador número 7. Da equipe do Grêmio. Choque feio. Um lance muito feio do João Vitor. Não precisava disso. Disse o Gustavo. João Vitor estava com a bola dominada. Perdeu o controle dela. E a bola sobrou para o jogador do Grêmio. João Vitor caiu. E deu um pontapé. Um pontapé muito forte. Aí começou um princípio de confusão. Mas o árbitro já participou tudo. E amarelou João Vitor. Falta para a equipe do Grêmio. Meu Deus do céu, João Vitor. É show de horrores dele agora. O Grêmio chegava para o lado direito. E a bola sobrou para ele na grande área. No sistema defensivo do Atlético Paranaense. Ele foi dominado. Bateu errado na bola. Deu um escanteio de graça para a equipe do Grêmio. Que coisa feia, Gustavo. Não começou nada bem o segundo tempo, João Vitor. João Vitor tinha a bola tranquilamente dominada dentro da sua área. Ia tirar a bola para a frente. Mas se embalanou com a perna direita. Ele sem querer mandou a bola para escanteio. Escanteio pelo lado direito do campo de ataque para o Grêmio. Já vem levantamento. A bola vai sobrando na entrada da grande área para o Icáua Kelv. Icáua Kelv. Meu garoto. Meu garoto. Meu garoto. Mandou a bola para muito, mas para muito longe o torcedor que vem conosco. Já vem o Duvas do Universo Grande. Eduardo. Cheguei atrasado, mas acho que o meu like é bem-vindo. Com certeza. É sempre bem-vindo, Eduardo. Já dá uma voadora no peito do like aí, Eduardo. Vem a equipe do Atlético Paranense. De novo para o Campeonetech. Timo toque sobre o jogador. Camisa de número 5, Mila. Lateral ao ser, mano. Quero abrir o Atlético Paranense. Três minutos. O Furacão que vem com uma outra postura. O Furacão vem a fim do jogo. O Furacão sabe que o momento tem que ser agora. Tem que já buscar o empate. Boa bola. Tirso. Linha central do gramado para o jogador. Pierre. Pierre colocou para o lado direito. Boa bola. Leixando o jogador. Camisa de número 3. O bom jogador ali. Quena. O jogador. Camisa de número 3. O João Viale. Viale empurou para o lado direito para a Taíde. A Taíde levantou na grande. Era corta. A marcação do Grêmio. Bola vai sobrando para o Tricolor. Gaúcho para o Zinho. Zinho voltou. Lado esquerdo para o Wesley Costa. Wesley Costa colocou de novo com o jogador. Camisa de número 4. O Vieri. Vieri à frente. Tentou o lançamento. Pedro Clemente. Chegou o João Viale para cortar de cabeça. A bola sobra de novo. De cabeça. O Rubens tentou completar. Bate. Bate. A bola fica pipocando. Volta nos pés do Camisa de número 7. O velocista. Rubens. De um lado direito. Vem na velocidade. Rubens passou por unha. Passando pelo segundo. Mas aí. Acabou o campo para ele. O jogador Atlético foi esperto. Usou o corpo lateral de graça para a equipe do Atlético Paranaense. Se o Grêmio jogou bastante com o Rubens na primeira etapa. Ele vai ter que utilizar mais o Zinho. Porque agora o lado do campo onde o Rubens está posicionado. Lucas. É difícil para um velocista. Porque é muito molhado. É muito poças de água. Muito barro ali. É. Agora a equipe do Grêmio vai ter que usar o outro lado do campo. Para a equipe. Para uma das válvulas. Escapa. E teve meio que o início de confusão ali, Andrei. E teve meio que o início de confusão dos jogadores. Aquele empurro e empurra. Era o Iago com o Pierre ali também. O Luiz Eduardo também chegou. Não fez com que os jogadores do banco levantassem. O lance. Pouco quente no começo do segundo tempo aí, Gustavo. É. Uma chegada perto da lateral. Perto do banco do Grêmio. Rolou uma dividida. Começou um clima de discussão. Entre até os jogadores do banco do Grêmio. Com o Atirson. O Atirson já foi rapidamente separado pelo quarto. O árbitro. Bola rolando. Segue o jogo normalmente. Bola que vem para a equipe do Atlético Paranaense. Do lado esquerdo para a equipe do Furacão. Sai jogando camisa. Número 6 ali. O jogador Vinícius Cauê. Na velocidade. Vinícius Cauê. Apareceu a marcação do Rubens. Completou o Gustavo. Segundário de trás. Último toque sobre o jogador da equipe do Grêmio. Lateral sendo marcado para o Furacão. Lado esquerdo. Sistema da planha aqui. Vai para a bola ali. O jogador número 6. O Vinícius Cauê. Da equipe do Furacão do Atlético Paranaense. para fazer a cobrança. Cinco minutos jogados no segundo tempo. Corta a marcação do Rubens. Lança para longe. O Atlético vem com outra postura nesse segundo tempo. Vem querendo o jogo. Passe meio que esquisito do João Gabriel. Procurando o Goderão. Cabezinho 1. Ali o Gabriel Pereira. Mesmo assim conseguiu dominar. Seu jogando ao seu lado direito. De novo com o jogador Arthur. Arthur limpou o marcador. O Zinho conseguiu avançar. Lado direito. Arthur na velocidade. Corta a linha de visório do gramado. Empurou o lado direito. De novo com o jogador 13. O Ataíde. Ataíde tentou levar a linha de fundo. Fechou a marcação. Tentou o cruzamento. A grande gera para quem Ataíde. Para quem Ataíde. Para o goleirão Arthur do Grêmio. Na tranquilidade. Isso aí jogando para o Tricolor. Mais de 726 pessoas conosco. Vamos chegar a 680 likes aí torcedor. 680 likes. Essa é a primeira meta. Vamos batendo meta atrás de meta. Torcedor que vem participando. A Ângela. Parece Grenal. Está aí a Ângela. O Júnior também. Esse furacão está feio. O negócio aí não está fácil não. Diz aí o Júnior. A bola que volta não para a equipe do Atlético Paranaense fazer a cobrança. No lado esquerdo. Do setor do campo ofensivo. Vai para a bola ali o jogador. Camisa de número 6. O Vinícius Cauê. Vinícius Cauê preferiu voltar aos pés do Camisa. Número 4. O bão de bola ali. Que era o Arthur. Arthur na perna esquerda. Levantamento na grande gera. Vem chegando o furacão. Corta a cabeça ali. Muito esperto. Vieira. Em contra-golpe do Grêmio Armado. Apareceu o João Vítor. A bola sobrou com o Zinho na velocidade. Para o Pedro Clemente. Furou a zaga da equipe do Atlético. E segundo a arbitragem. Lance já não estava valendo mais nada. Porque o Pedro Clemente cometeu a falta sobre o Camisa 14. Ali o João Gabriel. Falta marcada para a equipe do Atlético Paranense. Fazer a cobrança. 6 minutos e 25. Outra postura do Atlético no jogo. É isso que parece. Que aparenta. O meu amigo. O meu garoto Lucas. Exatamente. Agora a equipe do Atlético sabe que precisa muito fazer esse resultado. Precisa pelo menos de um empate para levar essa disputa para os pênaltis. E sabe que é tiro curto. Não tem jogo de volta. É mata-mata. É só um jogo. A equipe do Atlético Paranense vai usar de todas as áreas. A equipe do Atlético Paranense vai tentar empatar o jogo. Quem sabe até buscar uma virada nesse segundo tempo, Andrei. E vem Vinícius Cauê. Levantou para a boca do Gumi. Ele apareceu para fazer o corte. Ele é outro. Latéria vai ser maracada. O Arquibre do Atlético Paranense. Mais de 740 pessoas. Vamos chegar a 680 likes. Essa é a primeira meta no segundo tempo. Vamos lá. 680 likes. Essa é a meta no segundo tempo. Primeira meta colocada do BFU. A bola que vem de novo. Nos pés do jogador. Camisa 14. O pão de bala ali. O João Gabriel. Ele faz a inversão na ponta direita. Tentava buscar o jogador. Camisa número 28. Pará. Corta de cabeça o Wesley Costa. A bola se apresenta de novo por camisa de número 23. O Atirson. Atirson balançou. Tocou para Juninho. Autor do gol do Atlético. Colocou o lado direito de novo com camisa de número 3. Ali o João Viale. Viale para Taíde. Levantamento. A Grangeira furou a zaga do Grêmio. A bola sobrou do esquerdo. Vinícius Calmeia. Cruzamento na boca do gol. Corta João Pedro no momento certo. Atirson empurra para a rede. É na chegada do Furacão. O Atlético está muito bem na segunda etapa. O Grêmio não vai se encontrando no jogo no segundo tempo. Vem de novo o Furacão. No levantamento do João Gabriel na boca do gol. Arthur apareceu para fazer a defesa. 7 e 45 jogados. A você que vem participando. A você que vem interagindo no seu recado. Sinta-se à vontade. Passados de 7 e 50 do segundo tempo. Dois para o Grêmio. Um para a equipe do Atlético Paranaense. O Tricolor vai lançando para a próxima fase. Dois gols marcados aí. Um por Rubens. E outro pelo jogadorzinho Grêmio. Um por Rubens e outro pelo jogador Iago. Na jogada bonita. Dozinho para o gol do Rubens. Jogadaça do jogador do 11 do Grêmio. Agora falhou. João Pedro vem a equipe do Atlético. Põe a bola. Tirson Mila. Parece dar um pontapé na bola. Lança para longe. É lateral para a equipe do Atlético fazer a cobrança. Num jogo emocionante. O Atlético corta no segundo tempo. Chegamos a 686 likes já na transmissão. Dá para chegar agora a trouxer a 700 likes. Tem mais de 770 pessoas conosco. Dá para chegar em 700 likes. É começo de segundo tempo. 700 likes é mais uma meta que o BF impõe aí para você, torcedor. Mais um desafio que eu sei que o torcedor do BF vai bater. A bola que vem de novo com o jogador 14. João Gabriel tentou adiantar a frente. Chegou Iago para cortar. A bola voltou aos pés do João Vítor. Vem Atlético Paranense. Na ponta esquerda. Aqui na de bala para o jogador. Seis e Vinícius Cauê. Vinícius Cauê. Perna canhota. Levantamento. A boca do gol. Pintou com o Atlético. Inacreditável. Um passo em profundidade na ponta esquerda para o Cauê. Vinícius Cauê fez o levantamento na pequena área de cabeça. O Pará não conseguiu encostar nela, Guguinha. Vinícius Cauê recebeu a bola pelo lado esquerdo do campo de ataque. Ergueu a cabeça e deu um lindo cruzamento no centro do pau. Pará estava lá para cabecear. A bola estava do lado dele. Mas acabou furando e a bola saiu pelo lado esquerdo do gol defendido por Arthur. Tiro de meta para a equipe do Grêmio. Segue 2x1 Grêmio. Tiro de meta já cobrado. Vem Grêmio no setor do clube ofensivo. Boa bola lá do esquerdo para o Iago. Dominou perna direita. Fez um dois para o Wesley Costa. Wesley Costa na linha central do gravado para o Iago. De novo o Calvão Kelvin. Passou o lado esquerdo. Que bolaça do Calvão Kelvin para o Wesley Costa. Antes dele apareceu muito bem o jogador Otaíde. Wesley Costa fechou a porta para ele. Tiro de meta de graça para a equipe do Atlético Paranense. Fazer a cobrança. 9h47 jogadas deste segundo tempo. 1 para a equipe do Atlético Paranense. As emoções da terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A você que vem participando. A você que vem interagindo. Você que gosta de relógio. Ou deseja presentear alguém especial com um. A TimeLand. A maior loja de relógios do Brasil. Lá você encontra uma vitrine repleta de modelos nacionais importados. Além de um laboratório especializado para consertar qualquer modelo de relógio. Inclusive o seu. Acesse timeland.com.br e conheça a loja de relógios mais completa do Brasil. Eu falei. TimeLand. A bola que volta de novo aos pés da equipe do Furacão. João Vitor colocou de novo com o número 3. O bom de bola ali. O João Viade. Viade aprofundou. Excelente bola para o Ataíde. Ataíde. Perna esquerda. Levantamento. Pintou. Gol. Passa o Arthur. Arthur. O Atirson numa meia bicicleta no voleio ia fazendo uma pintura em franca. Arthur pulou no seu canto esquerdo para brilhar para salvar o que seria o gol do Atlético. Para salvar a pele do Grêmio. E vem na cobrança Juninho do escanteio. Lá do esquerdo só dá Furacão no começo da segunda etapa. O Furacão perto do segundo gol para igualar o marcador. Juninho levantamento. Tem um torezinho no segundo pau. Vai sobrando dentro para o Atlético. Corta. Bate. Rebate. Para um contra-golpe. Agora para o Grêmio. Na ponta esquerda. Do jeito que o Tricolor gosta. Nos pés do Zinho. Avançou para o lado esquerdo. Chegou o Ataíde. Zinho na velocidade. Invadiu a grande. Era pintou o terceiro gol do Tricolor. Defensa. Passa do Gabriel Pereira. Se antes apareceu o Arthur. Agora Gabriel Pereira é o Deus do Atlético Paranaense. O Zinho invadiu a grande. Era para fazer o terceiro. Para jogar um senhor balde de água fria na equipe do Atlético Paranaense. E cresceu o Gabriel Pereira. Duas chances impressionantes. Uma do Atlético. E agora do Grêmio. O Tricolor. Meu Deus do céu. Gustavo. Na primeira chegada do Atlético Paranaense. Ataíde pegou a bola pelo lado direito. Com sua perna esquerda. Conseguiu um lindo lançamento para a Tirso. Que de bicicleta. Deu um lindo chute no canto inferior. Do goleiro Arthur. Que fez uma linda defesa. Já no contra-ataque. Não saiu no lance. Cremio saiu em velocidade. Com o Zinho pelo lado esquerdo. E blou a Ataíde em velocidade. Que não conseguiu nem relar no Zinho. Zinho chegou com sua perna direita. Dentro da área. Deitou tocar no canto inferior. Do esquerdo do goleiro Gabriel. Que caiu rapidamente. Como um gato. E fez uma linda defesa. Segue 2x1 Grêmio Andrei. É o torcedor que vem conosco. Chegamos a 700 likes. 720 a próxima meta. A Silvana disse que o jogo não está tão corrido. Mas a rádio é diferente. Silvana. Se você gosta do jogo não tão corrido. Sem emoção. Coloca na TV e fica lá. Rádio é emoção pura. Esse é o espírito do rádio. Que nunca vai morrer. Quem é acostumado com o rádio. Vai seguir sempre com ele. A bola aqui só para o Atlético Paranaense. Olha. Foi pressionado. Lançamento. Na boca no gol. Corta a marcação de novo da equipe do Grêmio. Bate o rebate. Vai sobrando nas mãos do Guadalhães Marturi. A chegadeira boa do Atlético Paranaense. De novo 12,50 jogados. É deste segundo tempo. 2 para o Grêmio. O Atlético vai criando. O Atlético vai chegando. O Atlético vai buscando novamente. Torcedor querendo imagens. Torcedor. A gente é uma web rádio. A maior web rádio do Brasil. É o bate fundo esportivo. Imagens somente com a detentora do direito de transmissão. Aqui no BFE é somente, somente áudio. A bola que só guardou para a equipe do Atlético Paranaense. No lado esquerdo. De novo com o jogador. Camisa número 4 ali. O Arthur. O Arthur trabalha de novo com 14. João Gabriel. João Gabriel para João Vialli. Três zagueiros que saem jogando para a equipe do Atlético Paranaense. De novo o João Vialli adiantou para o lado direito. Na velocidade. João Vialli tentava o passe. Passe errado. Passe totalmente. Arnado lateral. De graça pro Grêmio fazendo a cobrança. Aí o meu garoto. O meu amigo Gustavo Manfio. Vialli pegou a bola pelo lado direito do campo de ataque. Tentou um lançamento em profundidade buscando seu ponta. Mas um passe muito mal feito. Muito mal consumado. Somente lateral para a equipe do Grêmio. É. Você que está participando. A Juju está ajudando. A gente quer assistir. Com a imagem vai assistir na TV. Isso aí. Você que vem participando. Vem mandando seu recado. A sua participação. Muito mais que bem-vindo para conosco. Nesse grande jogo. E vem Grêmio de novo. Lá da direita. Calma, Kelvin. Levantamento na boca do gol. Corta a marcação do Furacão. Escanteio na ponta direita para a equipe. Tricolor fazer a cobrança. A você que vem participando. A você que vem interagindo no seu recado. A sua participação. Muito mais que bem-vindo. 14, 15 jogados do segundo tempo. 2 para o Grêmio. 1 para o Atlético Paranaense. Vai na cobrança. Vai na oportunidade. A equipe do Grêmio para buscar o terceiro gol. Aqui em Franca. Por enquanto. 2 a 1. O Furacão que veio pressionando os minutos iniciais. O Grêmio agora tenta. Rubens. Perna esquerda. Levantamento na boca do gol. Corta a marcação. Bola vai sobre o lado esquerdo. Boa bola para o Zinho. Lance legal. Levantamento na grande área. O toque de cabeça ali do Vieira. O último toque foi sobre o jogador grêmio. É tiro de meta apenas para a equipe do Furacão fazer a cobrança. Lucas. 14, quase 15 jogados do segundo tempo. O Grêmio agora começa a dar uma inspirada no jogo. Porque os primeiros minutos foram todos do Atlético. Muito bom o jogo agora, Andrei. As duas equipes atacando bastante. O Grêmio querendo garantir de uma vez esse resultado. E o Atlético ainda em busca do empate. Um ótimo jogo até os 15 minutos agora desse segundo tempo. Um belíssimo jogo, Andrei. Continua Grêmio 2x1 em cima do Atlético. Continua a vitória do Tricolor. A você que vem participando, interagindo no seu recado. A meta é 720. Estamos chegando. Estamos chegando aí de novo em 720. Eu tenho moral nessa rádio, diz aí. Eu falo com eles, diz aí a Juju. Está aí, está aí, está aí. Nossa, a Juju que está sempre acompanhando todos os jogos. Está participando com a gente. Chega de sofrer, torcedor. Na hora de marcar com os seus exames. Conheça a Seguricard. É a maior plataforma multi-benefícios do Brasil. Seguricard. Um novo jeito de cuidar da sua vida. A você que vem participando. 720 likes. Essa é a próxima meta do BFM. 842 pessoas acompanhando. Combate futebol esportivo. Um jogo emocionante. Vale vaga nas oitavas de finais. São dois gigantes do futebol brasileiro, do profissional. E também nas categorias de base. Vem o Furacão de novo. Na linha central do Gravada para tentar igualar o marcador. Lembrando, é jogo mata, hein? Não é mata-mata. É mata. É jogo único. Quem vencer avança, quem perder está fora. Empate, penalidades. A bola que vem de novo para a equipe do Furacão na grande área. Pierre tentava o passe. O Rubens apareceu. Para defender como um lateral. Conseguiu cortar. Deixar a bola se perder ainda em lateral para a equipe. Tom Atlético para não se fazer a cobrança. Lá do direito. Vem na oportunidade ali o jogador. Camisbro 13. O Ataíde. Na grande área. Pé de bola também ali. O jogador Pierre. Pé de bola no Juninho. Também está por ali o jogador 23. O Atirson, que é muito bom de bola. Se aproxima o Pará. Vai para a cobrança o Atirson. Muita demora. Lançamento para o Pará. Brigou na grande área. Pará. Devolveu para o Atirson. Pé de Oatirson na grande área. Levantamento para o Atirson. A bola passou sobre ele. Sobrou de cabeça. Vinicius Calder. Último toque no jogador Rubens. Rubens vai evitar. Citar a bola. Bateu sobre a marcação. Lançou para frente. Encontra a golpe. Bola que vem buscando o Pedro Clemente. Desapareceu o Pedro Clemente do jogo. A bola volta para o Atlético de novo. Lançamento para o Pará. Escorou de cabeça. Buscava o jogador. Camisa 13. O Ataíde. Bola volta para o Atirson. Corta a marcação. Mila de novo. A bola bate. Sobra de novo. O Atirson. Recorta do jeito que pode. Nessa o Iago. Levou a melhor. Sobra para Rubens. Contra a golpe. Armado. Vem o Grêmio. Há um grande perigo no lance. Vem Iago. Limpou a marcação. Passou por um. Passou por dois. Fechou dois marcadores. Caiu. Pediu. Arbitragem olhou para ele e disse. Levanta-te. Anda Iago. Vem contra a golpe. Atlético Paranense para ligar o contra-golpe. Jogo emocionante. 17 jogados e 20 no segundo tempo. Bola para a ponta direita. Bola de novo com o jogador. 28. Pará. Pará. Botou para dançar. Marcação. Ele contra o jogador. Wesley Costa. Passou por um. Não passou pelo Wesley Costa. Porque chegou cortando. Lateral. Para a equipe do Atlético Paranense. Fazer a cobrança aí. O Gustavo Manfio. Mais uma jogada pelo lado direito do campo de atrático. A Thaíd pegou a bola lá. E tem. Não passar pelo lateral esquerdo do Grêmio. Wesley Costa. Mas foi desarmado o lateral para o Atlético. O Cleisson está ali. Vamos Grêmio. É o torcedor do Tricolor acompanhando conosco o combate fundo esportivo. Mais de 900 pessoas. Chegamos agora a 720 likes. Boa, pessoal. 720. Agora vamos para 750. E vem o Atlético Paranense de novo. Na ponta direita. A Thaíd. A Thaíd balançou. Tu colocou para o autor do gol para o Juninho. Deixou passar para o Pieri. Pieri fez o toque bonito para o Juninho. Fazer o segundo dele. Que golaço. Gol. Gol. Água mole em pedra dura tanto bate até que fura. E foi assim que o Furacão fez no segundo tempo. Num controle total da partida. Num primeiro tempo em que foi dominado pelo Grêmio. Uma mudança de atitude no comando de Juca. O intervalo foi bom para o Atlético. Pressionou. Pressionou. A bola sobrou no lado direito na grande. Era o Pieri deu uma encostadinha para o Juninho. Que com extrema categoria sendo o nome do jogo. Para o lado do Furacão. Bateu o chapado sem chances para o goleiro Martur. Para igualar novamente o placar da partida. Por enquanto vamos para as penalidades. 19 minutos jogados no segundo tempo. Juninho. Camisa número 16. 2 para o Furacão. 2 também para o Tricolor. Segura Gustavo porque vem Grêmio. Lado direito. Rubens levou ele de fundo. Corta a marcação. Escanteio. Jogo emocionante. Jogo pega fogo. Mais de mil pessoas conosco. 2 a 2 é o que marca o placar do batifundo esportivo neste momento. Jogo que vai para as penalidades. 735 likes. Vamos chegar. 750 torcedor. 750 likes. É isso que a gente pede para vocês. Vem na oportunidade do direito. Lá vem Rubens. No levantamento. Na grande área. A ventricolor. A bola passa por todo mundo. Vai sobrando. Lado esquerdo de novo com o Kauan Kelvin. Dominou o Kauan Kelvin. Trouxe para a perna direita. Caba o levantamento. Para a boca do gol. Kauan Kelvin. Levantamento. Na grande área para o Vieri. A bola saiu. O detalhe do gol é todo seu. Dois para o Atlético. Dois para o Grêmio também. O Gustavo. Jogada pelo lado direito do campo de ataque. Juninho recebeu a bola. Tocou para a Pierre. Que só deu uma deixadinha para Juninho de novo. Numa linda tabelinha. Com sua perna canhota. Juninho armou o chute. E deu uma paulada no canto superior esquerdo do goleiro. Álvaro que não pôde fazer nada para aventar o gol de empate do Atlético Paranaense. Andrei. Está aí. Está aí. Está aí. Está aí. O nosso querido Gustavo vai ter três alterações. Duas no lado do Grêmio. Uma no lado da equipe do Atlético Paranaense. E agora o meu garoto Lucas. O Grêmio deixou de jogar. O Atlético gostou do jogo. Comandou todo o começo do segundo tempo. E está aí. Dois a dois no marcador. Perfeito talentura, Andrei. O Grêmio tirou o pé. A equipe do Atlético Paranaense começou a gostar do jogo. Voltou muito bem no segundo intervalo. O Juca deve ter dado aquela famosa mijada nos seus jogadores. Fez todo mundo se animar. Fez todo mundo ter que correr. O Atlético Paranaense agora com o seu melhor jogador em campo. Até aqui o Juninho. Camisa 16. Acerta um petardo no ângulo esquerdo do goleiro do Grêmio. O Arthur empata o jogo em dois a dois. E olha, Andrei. Olha, um belíssimo jogo. Vai se desenhar um dos melhores da Copinha em nível competitivo até agora, Andrei. É, sem sombra de dúvida. E vem mais Atlético. Deixou o Atlético com o jogo. Agora segura, Grêmio. Vem lá do direito. Vem de novo o Furacão. Na oportunidade. Tentava levar na linha de fundo. Não deu certo. Diga lá, meu garoto, Gustavo. Tivemos três substituições. Duas pelo lado do Grêmio e uma pelo lado do Atlético Paranaense. No Atlético Paranaense, saiu o número 13. O número 13 saiu o Atraide para a entrada do número 18, Vitor Ducal. E pelo lado do Grêmio, saiu o número 5, Mila, para a entrada do número 15, Guilherme. E saiu também o número 10, Cauã Kelvi, para a entrada do 16, Caio Araújo. Tá aí, tá aí, tá aí. Repete a alteração só do Atlético, meu garoto, meu amigo Gustavo. Saiu o número 13, Atraide, para a entrada do número 18, Vitor Ducalmo. Vitor Ducalmo aí entrando no lugar, então, do Atraide, jogador da equipe do Atlético Paranaense. E tem falta agora o Furacão. Pintou cartão para o Guilherme que entrou agora, o meu garoto Guguinha. Isso mesmo. Uma dividida pelo lado direito do campo de ataque. O Guilherme entrou muito forte em cima do jogador que também acabou de entrar, o Vitor Ducalmo. E vem na cobrança, levantamento na grandeira. Corta de cabeça a equipe do Grêmio. É outro escanteio. O escanteio a ser cobrado na ponta esquerda para a equipe do Atlético Paranaense. O Atlético gostou do jogo e agora o Grêmio não consegue voltar para ele. 2 a 2. Só dá furacão. São 23 jogados do segundo tempo. Está em etapa complementar. Vai para a cobrança ali. O jogador se impressa. O Juninho. Juninho, o nome do jogo até aqui, hein? Fez o gol de pênalti. Fez o segundo gol da equipe do Atlético. Uma chapada linda. Vai colocando o jogo embaixo do braço. 16 da equipe do Atlético Paranaense. Mais de 957 pessoas. Dá para chegar em 800 likes, torcedor. 800 likes é a nossa próxima meta. É meta ousada porque eu sei que o pessoal está conosco. 800 likes. Vamos chegar aí, professor. Pessoal, levantamento na grande área. Tentou o chute para o gol. O João Vitor. A bola sobra. Vem o Atlético Paranaense para pinta. O terceiro gol. O gol da virada de calcanhar. Inacreditável. A bola não entra. Eu não sei o que aconteceu. Só sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Meu amigo, que lance tinhoso. Vem mais Atlético Paranaense. João Vitor no gol da virada. Gol do Furacão. É o gol da virada. O gol da emoção. É o gol do delírio do torcedor. Tentou invadir a grande área. O Pará. O corte ali do João Pedro. A bola se apresentou para o João Vitor, que disse assim. Muito obrigado. Botou no canto do Arthur. Para colocar o Atlético pela primeira vez em vantagem no jogo. Para fazer o gol da virada. Vira, 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 virou. Três para o Atlético Paranaense. Dois para o Grêmio. Eu não vou ficar calado. No melhor jogo da Copa São Paulo até o momento. Uma virada inacreditável do Furacão. Taxcrias do Caju. João Vitor. Três para o Atlético Paranaense. Dois para o Grêmio. Bate-bundo esportivo. Gustavo Guguinha. Coisa linda de se ver a virada do Atlético Paranaense no jogo. Vira, 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 virou o Atlético Paranaense. Artilson pegou a bola pelo meio de campo, mas pelo lado direito. Rapidamente já ligou para o Pará. E na dividida a bola sobrou na entrada da área para o João Vitor, número 5. Ele rapidamente armou para o pé direito e chutou na saída do goleiro Arthur. No cantor inferior esquerdo. Virando o jogo para o Atlético Paranaense. Fazer três. E o Grêmio dois, Andrei. Mais de 770 likes, torcedor. Eu creio. Dá para chegar a 800 likes, mais de mil pessoas. Diga lá, meu garoto. E na comemoração, muita euforia. Pará recebeu o cartão amarelo por estar muito eufórico na comemoração. E claro, ele provocou o banco do Grêmio. Foi isso. Pará 28. E agora o Arthur vai ver se precisa punir mais alguém. Parece que não, né Gustavo? Foi só o Pará que comemorou a frente ao banco de reservas do Grêmio, pelo que deu para entender. Não. É só o Pará mesmo recebeu o cartão amarelo. Ele que já tinha recebido uma punição pelo quarto árbitro na hora que foi comemorar na frente do banco. Faltando 20 likes para bater 800 likes. Torcedor, mais de mil pessoas. O Jefferson está feliz da vida. Torcedor do furacão. O Edu, que deve ser colorado, está brincando. Não tem copinha e não tem mundial. Altair, ué, palavras do Edu, hein, torcedor. A bola que sobra no lado direito para a equipe do Atlético Paranaense. Na velocidade. No primeiro toque o Vitor. Lá vem Vitor na ponta. Para pintar o quarto gol do Atlético. O Grêmio não entrou no segundo tempo. Apareceu para cortar a equipe do Grêmio de novo. Está sobrando nos pés do Juninho. Juninho trabalhou de novo com o Itupéu. Pierre, Pierre domina. Toca no top, mas comigo devolveu o lado direito de novo com o jogador. Juninho, Juninho ali de fundo para o Vitor. Chega cortando a marcação do Grêmio. É inacreditável o que acontece aqui em Franca. O Lucas, no melhor jogo da Copinha. E é claro, também o Lucas. Num jogo inacreditável. Vai ficar marcado para toda a história da competição. O Grêmio tinha 2 a 0. O Atlético não tinha feito nada no primeiro tempo. Só tinha dado o Grêmio. E quem diria que o Atlético iria virar essa partida? Exatamente, Andrei. A equipe do Grêmio simplesmente desistiu de jogar no segundo tempo. Se o primeiro tempo só deu o Grêmio, no segundo tempo só deu o Atlético Paranaense. A equipe do Grêmio está irreconhecível. Nem parece os mesmos jogadores da primeira etapa. A equipe do Atlético aproveitou todas as suas chances. Com certeza o treinador Juca deu a famosa mijada, como eu disse antes dos jogadores. Todo mundo entrou com um cego no olho. O Atlético, heróico, faz o 3 a 2 em cima do Grêmio. 3 gols no segundo tempo. Uma belíssima partida até aqui, Andrei. A melhora da Copinha, como tu trouxe. 3 a 2 Atlético em cima do Tricolor Gaúcho. Francisco vai furacão, sou de Joivinho e estou feliz da vida. O Thiago, o Tri, Grêmio. O Caio também vai Grêmio. O nosso querido aí, Aloha, também está participando no interior de São Paulo. A nossa tuba também está ligada aí conosco. Ledemar, vamos Atlético Paranaense. Vamos chegar a 800 likes aí, torcedor. Enquanto eu vejo o Grêmio pela ponta direita. Para Rubens, para igualar o marcador. O jogo está maluco. 28 minutos jogados. Segundo tempo, Rubens. Fechou a marcação sobre ele, mais de mil pessoas. A nossa meta é 800 likes. E a meta dos inscritos é 363.500. Faltando basicamente 10 inscritos. E basicamente 10 likes para batermos duas metas impressionantes no BFE. Vem lá do esquerdo o Wesley Costa. Levantamento da boca do gol. Calma, Kelvin. Dominou na grandeira. Fechou a marcação sobre ele e sobrou para Iago. Balançou sobre a marcação. Iago usou o corpo lá do esquerdo de Wesley Costa. Na entrada da grandeira tem o Rubens. Domina ali o Gustavo. Vai Arlis que aprovou o Gustavo. Meu garoto. Sabe o que o Gustavo fez, ô torcedor? Bate fundo esportivo. Quebrou a vidraça do vizinho. Não foi nem a vidraça. Quebrou o vidro do carro ali do torcedor que estava acompanhando. Porque tinha o carro ali atrás, bem atrás do gol, defendido pelo goleiro da equipe do Atlético Paranaense. Até o estacionamento. E aí tchau para o vidro desse chute do Gustavo. O José Wellington Andrei manda uma lua. Ceará. O Ceará. Atingar, né? A galera está participando conosco lá no Ceará. José Wellington. Michel. Botei 50 na viada, hein? Pagando 10. Aí. Baração aí para o nosso querido Michel, hein? Aí ganhando 500 contos. Dá para mandar 100 reais para a gente fazer uma jantinha boa hoje, ô Michel. Ajuda nós aí, ô Michel. Colocou 50. Voltou 500. Tu vai ficar com 40 ali, 400 lucro ainda e manda 100 para nós aí, ô Lucas. É, é. Passa para nós 100 aqui. Pô, nós vamos comprar. A gente pega um X e uma coca aqui para os gurias, ó. É. Fica show de bola à noite. Tranquilo. Já pode passar a chave do Pix, Andrei? A chave do Pix está na tela. Eu vou até paralisar no Pix aí o vídeo que está rodando na tela aí para ele fazer o Pix para nós aí. A gente que está contribuindo para que ele acompanhe o jogo, o meu amigo Guguinha, né? Senão ele não estava acompanhando. Está acompanhando conosco. Manda o 100 aí, Dica. Não, eu acho que deveria ter uma boa porcentagem para nós, né? Ele disse que vai mandar 10. Não, 10 não. 50 está bom, né? Vamos fechar em 50 aí, ô Michel. Está aí, ó. Está o Pix na tela. 50 está bom, né? Dá para não adiantar bem, né, ô Gustavo? Ah, com certeza. Com certeza. A gente já para lá no McDonald's, já pede um lanche para cada e todo mundo sai feliz. Ah, mas aí tu forçou 50 pelo McDonald's e não vai dar certo, meu. Ai, tu errou. Tu errou o lugar, meu. Fala que vem de novo lá do esquerdo. Vem de novo a equipe do Grêmio. Não tentou o levantamento, não deu certo. E o Irênio, eu voltei e o furacão virou. O que aconteceu aí? É, Irênio. A tua leitura do jogo foi um pouquinho equivocada na primeira etapa, mas o Atlético voltou muito bem para o segundo tempo. O time inteiro acordou e o Grêmio deixou. O Grêmio se absteu de jogar. Entregou a bola para o Atlético. O Atlético buscou, sendo muito guerreiro, buscou esse 3x2. E agora o Atlético vai se ficando para a próxima fase da Copinha. Mas tem escanteio para o Grêmio. Ainda tem oportunidade, tem mais de 20 minutos para a bola rolar. Torcedor, 820 likes. Dá para chegar em 850 likes. Torcedor, levantamento na grande área. O toque de cabeça, pintou o godo do Grêmio. Corta a marcação. Bola sombrou com o Vieri de novo. Deixou o último toque sobre o jogador do Furacão. É escanteio. Ponta direita, Gustavo, para a equipe do Grêmio fazer a cobrança. Vamos chegar em 850 likes aí. O Vieri quis uma cobrança rápida, hein? Tentou cobrar rápido, cobrança rápida nos pés do Iago. Levantamento, Iago. Foi direto, a bola foi para fora, Gustavo. Na primeira cobrança descanteio pelo lado esquerdo. Uma bagunça na área. Tentativa de cabeçada do João Pedro. Não deu certo. Vieri tentou mandar a bola de novo para a área. Desviou do zagueiro. Saiu para a linha de fundo novamente. Vieri tentou pegar essa bola rapidamente. Comprar o segundo descanteio. Tocou para o Iago, que tentou o cruzamento e isolou a bola. Segue 3x2 Atlético, Andrei. Tá, e o Michel diz, manda 20. Vou mandar 20, porque isso é muito bom na narração. Mas deixa meu jogo acabar. Então tá bom, né? Vamos ver. Vai saber. Tem muito jogo ainda, Gustavo. Tem isso, né? Bola que volta de novo. Lado esquerdo para a equipe do Atlético Paranaense. O Atlético agora, ele que vai tentar segurar o jogo. Não está tão ofensivo assim. A Tirso tentou avançar. Gustavo foi esperto. Último toque sobre o jogador do Atlético Paranaense. O Arthur marcou o último toque sobre o jogador do Atlético Paranaense. O assistente marcou o último toque sobre o jogador do Grêmio. E o lateral vai ser do tricolor mesmo. Do lado direito do campo defensivo, 32 jogados. Vai ter alteração no furacão aí. Diga lá. Na equipe do Grêmio, entra o número 17. O número 17, Sharon. Para a saída do número 8, o Iago. Esse foi o último leço do Iago na partida. E o Atlético Paranaense também vai mudar. Já confirma a alteração e falou para vocês. Eita, eita, e o nosso querido Gustavo Guguinha. Mais de mil pessoas conosco. 843 likes. Dá para chegar em 850, hein? 850 é a meta. Batemos a de inscritos, hein? 360 e 3.520. Muito obrigado pelos inscritos. A gente quer 850 likes, hein, torcedor? Mais uma meta. Vamos debatendo aí. 850. Diga lá, meu amigo. Foi uma substituição dupla do Atlético Paranaense. Saíram o número 8, Pierre. E o número 23, Atilson. Para a entrada do número 17, o Murilo. E o número 8. E o número... 15. 15, desculpa. O número 15, Leonardo Dereck. Tá aí a bola que sobrou para a equipe do Grêmio. Lado esquerdo, tentou avançar de novo aqui do Tricolor. Leonardo Dereck aí. E o Murilo em campo agora. Tem o João Pedro, levantamento na grega para o Pedro Clemente. Totalmente... O Pedro Clemente, que é um... Você havia destacado no começo do jogo, né, o Lucas? E até porque ele fez nessa copinha. Um baita de um centroavante. Mas hoje está desaparecido no jogo. Fez o toque para o Iago. Como um bom time do Grêmio também, no segundo tempo, ele está totalmente desaparecido. Não vem buscar jogo. Não vem tentar nada de diferente. E com 34 jogados, eu quero saber a tua opinião, Lucas. Há esperança para o torcedor do Grêmio? Porque eu não estou vendo nada de diferente do Tricolor. Acho muito difícil que o Grêmio vá buscar esse resultado do empate. É, o imortal Tricolor agora vai ter que usar das suas forças imortais para tentar esse empate, né, Andrei? Porque, como tu trouxe, o Pedro Clemente bem desapareceu do jogo. Mas eu acho que também não é muito culpa dele. Um centroavante que precisa muito que a bola chega até ele. O meio-campo do Grêmio está deixando bastante já nessa segunda etapa. E não só o meio-campo, né? A equipe inteira do Grêmio parou de jogar. Os bons pontas do Grêmio, o Rubens e o Zinho, desapareceram. Estou sendo muito bem marcado pelos laterais do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tomando conta de jogo é mais chance do Atlético Paranaense fazer o quarto gol do que o Grêmio fazer o terceiro e embotar esse jogo. É, e vem isso, né? Vem, vinha aqui pro Atlético Paranaense. Tem falta marcada, falta o Leonardo Dereck. 34 e 30. 860 likes. Vamos chegar agora. Muito obrigado por essa meta batida. Vamos chegar a 900 likes, torcedor. 900 likes é mais uma meta do batifundo esportivo nessa transmissão. É o Tricolor versus o Furacão. O Furacão vai levando melhor, hein? 3 a 2 contra a equipe do Grêmio. É o equipe do Furacão. Furacão conseguiu a virada. Um jogo histórico que vai ficar marcado sem sombra de dúvidas pra Copinha São Paulo. É de novo o Rubens. Lá do direito, Rubens na velocidade. Balançou contra a marcação. Tentou avançar, não deu certo. O toque sobre o jogador da equipe do Grêmio mesmo, hein? Rubens e o Zinho, os dois atletos de ponta do Grêmio que tanto brilharam na primeira etapa. No segundo tempo estão no bolso. Um do Vinícius Cauê e o outro do Vitor também, hein? A bola que sobra do Carmo, né? O Vitor Carmo ali que também tá marcando do outro lado. A bola que sobra do novo para a equipe do Grêmio. Tentou sair jogando muito bem o Guilherme. Pro jogador 10, o Cauã Kelvin. De calcanhar, Cauã Kelvin. Errou o passe. Bola que volta não pro Tricolor. No setor do campo defensivo com o Vieri. Vieri de perna direita lançou a frente. Grande bola. Pedro Clemente tentou domínio. Fechou a marcação. João Vitor na briga incessante. Sharon pôr a bola pra Zinho. Zinho contra 4. Marcadores. Ele se livrou dos 4. Passou lá do direito o Rubens. Bola pra Gustavo. Dominou Gustavo. Fez um 2 de novo lá do direito. Sistema ofensivo. Vem o Tricolor de novo com o jogador. Camisa de número 11. Zinho tentou o passe para o Rubens. Cortou a marcação. Bala volta. Levanta nos pés do jogador. 17, o Cherron. Sharon vai recomeçando a parada. A equipe do Grêmio no ciclo central. Colocou pra João Pedro. Na ponta. Canhota passou também o jogador. O Wesley Costa. Bola pra o Wesley Costa. Vem o Tricolor em busca do gol do empate. O Wesley Costa. Linha central. Tão Guilherme. Boa bola. O Wesley Costa à frente. Excelente passe. Tentou. Calma Kelvin. Pra Pedro Clemente. Pintou o gol do Grêmio. Deu uma escorada pro Zinho. Cortou a marcação do Atlético. Faltou o instinto de centro. Avante. Agora dois contra dois. E agora dois contra dois. E vem Atlético. Vem Furacão. Na grande área. Passou. Pintava mais um gol. Aparece a marcação do Grêmio. Passava ali o Leonardo Dernic. Antes disso apareceu a equipe do Grêmio. Saiu jogando o João Pedro. Linha central do gravador. Colocou defensivo. Falta marcada. Já cobrada. Rapidinho. Na pressa. Na velocidade. Na ponta esquerda. Vem Zinho. Passou na grande área. A bola que chegava nele. Parou na poça. Mesmo assim voltou nos pés do Zinho. Grande área tem Pedro Clemente. Zinho. Contra a marcação. Pediu com a Juan Kelvin. Ponta esquerda. Bola pra Cão Juan Kelvin. Ele contra dois marcadores. Tentou invadir a grande área. Cão Juan Kelvin. Cabe o levantamento. Corta a marcação do Furacão. Muito bem. A bola volta lá do esquerdo pra Zinho. Tentou arriscar. Chute de rasteiro pro Grêmio. Apareceu a marcação da equipe do Furacão. E vai tentar ligar o contra-golpe armado. De novo ali os pés do jogador Jurinho. Tem jogo paralisado. Porque tem jogador do Atlético sentindo aí, Gustavo. Isso mesmo, Andrei. O número 4, Arthur Zanella. Está sentindo a perna direita. Está mancando bastante. Mas já está se levantando. E tentando continuar do jogo. Fazendo sacrifício. Está aí, está aí. O torcedor que vem conosco. Mais de 1.200 pessoas. 884 likes, torcedor. Vamos bater mais uma meta. Vamos chegar a 900 likes aí, torcedor. Sai um pouquinho da chat. Sai um pouquinho da tela cheia. Está aí. A Veridiana vai ver o Furacão. O Gruc também vai Furacão. A galera que está participando aí. Mazade também está aí. Vai Furacão. João Vitor também está comemorando. Leonardo Furacão no RS. A galera participando. Cadê os gremistas dos Jefferson? É a galera participando. Vamos chegar a 900 likes aí, torcedor. Querido ouvinte, querido torcedor. Que nem combate a fundo esportivo. Proteja, torcedor. Quem você ama. Com uma única mensalidade. Você tem programa de saúde com qualidade para você e toda a sua vida. Inclusive, pai, sobra e sogra. Segure card de novo jeito de cuidar da sua vida. Lembrando também que isso tudo é em oferecimento da Time Land. Você que gosta de relógio ou deseja presentear alguém. A Time Land, maior loja de relógios do Brasil, possui uma vitrine repleta de modelos nacionais e importados. Além de um laboratório com relogioeiros especializados para consertar qualquer modelo de relógio, inclusive o seu. Acesse timeland.com.br e conheça a loja de relógios mais completa do Brasil. Olha que sobra não para a equipe do Atlético Paranaense. Está aí o Vicente, Cap. O Planeta também, vamos o Grêmio. O Wanderson, vamos o Grêmio. O Joaquim também, Cap, Cap. É o Cap. O Joaquim também de virada. A galera participando do Oliveira também. Melhor na razão impossível. Valeu, obrigado. A galera que está participando. Está aí o Lohan. Substitui o narrador que temos no Brasil. Está aí, Lohan. Valeu, forte abraço. A galera que vem participando conosco. Teve alteração no Grêmio aí. É isso, Guguinha? Isso mesmo. Teve alteração no Grêmio. Mas já confirmo para vocês aqui quem saiu. E já trago para vocês a substituição. É você que vem participando. 911 likes. Dá para chegar em 950, torcedor. Dá para chegar em 950 likes. Eu sei que isso é possível. Eu sei que o torcedor que vem conosco vai bater essa marca de 950 likes. Michel Homem tem um trabalho. Narração está... Valeu, Michel. Forte abraço. O Grêmio classificou. Não, por enquanto não. Por enquanto quem está classificando é o Atlético Paranaense. É jogo único, meu amigo. Quem ganhar avança. Olha a fala defensiva do Atlético. Apareceu muito bem o João Gabriel para fazer o corte. No melhor jogo da Copa São Paulo de futebol júnior. Você acompanhando aqui combate fundo esportivo. Três para o Furacão. Dois para o Grêmio. O Grêmio que saiu na frente no primeiro tempo estava ganhando por 2 a 0. A equipe do Atlético buscou respirar um pouquinho. Fez um gol no último minuto de pênalti. E logo após o segundo tempo, um massacre do Furacão. Passou o Furacão em Franca. Um empate depois da virada. O Juninho brilhando. Vem a equipe do Grêmio de novo lá direito para Gustavo tentar avançar. O Furacão estaciona um ônibus no sistema defensivo. Vem levantamento, Guilherme. Saiu o estranho goleiro. O Gabriel, por muito pouco, não entregou a rapadura. Vamos chegando a 934 likes aí, torcedor. Dá para chegar em 950 likes. Dá para chegar em 950 likes. Seja muito bem-vindo, 950 likes é mais uma meta. Mais de 1189 pessoas conosco. A bola que sobra para a equipe do Grêmio. O Grêmio em busca do gol. Do gol milagroso para levar para as penalidades. Para o torcedor do Tricolor que está sentado na cadeira no sofá. Deve estar de pé agora porque não aguenta mais. Bola que volta de novo aos pés do Guilherme. O Atlético Paranense num jogo histórico. Vai se classificando para as oitavas de final. O Grêmio vai ficando pelo caminho novamente. A bola que vem de novo aos pés do jogador Gustavo. Domina, toca, não está mais comigo. Sai jogando com camisa por três ali o João Viale. Viale trabalhou de novo ao seu lado com o jogador camisa. De número quatro da equipe do Grêmio, o Viale. Viale tentou pegar esse lado direito. Corta a marcação da equipe do Atlético Paranense. Bate sobra. O Grubo também. O fato é que o Atlético é maior que o Grêmio. Está aí o Grubo. O Marlon também. O Furacão respeita. E o Furacão respeita o futebol do estado do Paraná. É o torcedor conosco participando. Vem Grêmio. 40 minutos. Ainda tem tempo. Mas os acréscimos. O Mestre Costa. Vem o Tricolor. Lançamento da grandeira. Uma oportunidade. Sharon de calcanhar. Aí não, né, meu garoto? Aí não dá. Guilherme de peito. Colocou. Calanquiel. Vem na entrada da grandeira. Balançou. Tentou passe para o Guilherme. Devolveu na boca. No gol. Corta. Muito bem o Arthur. A bola volta de novo. Lado esquerdo para o Wesley Costa. Balançou o Wesley Costa. Fechou a marcação sobre ele. Tentou passe atrás de novo. Recomeçando com o jogador João Pedro. João Pedro para o Vieri. Vieri para o João Pedro. Linha central do gramado. João Pedro colocou o lado esquerdo. Boa bola. Vem chegando o Grêmio. Guilherme. Colocou para o lado esquerdo. Recomeçando com o Wesley Costa. O Wesley Costa dominou. Fechou a marcação. Bola nos pés do Zinho. Zinho. Levantamento pelo Clemente. Rubens tentou. Corta a marcação do Atlético Paranense novamente. 961 likes nessa transmissão. Vamos chegar a mil likes. Torcedor mais de 1.255 pessoas conosco no BFE. Mil likes é a nossa meta. É a última meta do segundo tempo. Se bater mil likes, aí já está finalizado o trabalho com vocês. Mil likes. Essa é a meta. A bola que vem de novo aos pés do jogador. Camisa de número 3 da equipe do Grêmio. João Pedro. João Pedro colocou para o Wesley Costa. Adiantou de novo o prazinho. 3 para o Furacão. 2 para o Grêmio. 41 e 44 jogado no segundo tempo. É jogo mata. Não tem isso. Se perder está fora. É Copinha São Paulo. O Atlético está indo para as oitavas de final. Vem lá. Terá você marcado para o número 4. O Vieira e para a equipe do Grêmio. Faz a cobrança rápido. O Grêmio tem pressa. O Furacão não vê a hora do jogo terminar. Lançamento para o jogador. Móvel Pedro Clemente. Ele recomeça a parada de novo aos pés do jogadorzinho. Sim, o levantamento na grande. Ele buscava o Rubens. Mas aí fica difícil. Se o Pedro Clemente está fora da área. Para que cruzar na grande área, ô Lucas? Aí não dá para entender, né, ô Lucas? Esse cruzamento. É, o seu caminho está 9. Com o tamanho que tem que estar fora da área. Não tem porque tu levantar uma bola na área desse jeito. O time do Grêmio completamente é abatido, Andrei. Não tem nenhum sinal de que... Uma força psicológica para conseguir buscar esse empate. O time do Atlético vem segurando muito bem. Está até aqui. E vai descansando para as oitavas da Copinha. Eliminando o Tricolor Gaúcho. É, o torcedor que vem participando. O vencedor pega quem? Está pedindo o Rafael Reis aí. Depois busca informação para conosco aí, Gustavo. 994 likes. Mais de 1.363 pessoas conosco na transmissão. Vão bater mil likes aí, torcedor. Copia o link e mandou para o amigo. Diga aí. É o jogo decisivo entre o Atlético e o Grêmio. Minutos finais. Divulga. Divulga a transmissão do bate-fundo esportivo. A bola aqui sobra lá da esquerda para a equipe do Grêmio de novo. O Grêmio vem impressionando. Agora o Grêmio é todo pressão. O Atlético estaciona o ônibus. Chama o presidente. Chama o presidente para chamar todo mundo para ir para a grande área. Vem levantamento da grande área. Toca de cabeça do Xeron. Cortou a marcação da equipe do Atlético Paralense. A bola voltou nos pés do Guilherme na grande área. Fez um dois para o Zinho lá do direito. Bateu cruzadozinho. Cortou a marcação. Rápido na volta para o Atlético. Não quis saber. Brincadeira. O Vinicius Calmei lateral para a equipe do Grêmio. Lá do direito o campo ofensivo. Os jogadores estão exaustos, gente. É um jogo que tu tem que se doar ao máximo. 1.400 pessoas dando dois likes para fechar mil likes. Vamos bater mil likes nessa transmissão. Mais de 1.400 pessoas conosco. Faltando exatamente um like aí. Vamos fechar mil likes na transmissão do Batefundo Esportivo. Para que bota de novo com o jogador. Camisa número 4. João Pedro. João Pedro empurrou para o lado esquerdo. Boa bola para o Wesley Costa. Wesley Costa aprofundou. A boa bola vem chegando. O Grêmio com o Rubens. Tentou levantamento. Pode sobre a marcação. Agradecemos do fundo do coração. Mais de mil likes aí, torcida. 1.424 pessoas. Muito obrigado mesmo. Pela sua presença. Pela sua participação. Já se inscreve no canal do Batefundo Esportivo. Daqui a pouquinho tem Corinthians Esporte. Mais tarde tem também o Palmeiras contra a Joselense. Jogo da Copinha. E neste momento está atuando, né? Tem jogo diretamente do Allianz Parque. Palmeiras e São Beto. Jogo do Paulistão. Profissional. Vem levantamento do Rubens. Na grande área. O toque de cabeça. Corta a marcação da equipe do Atlético Paralense. O Atlético Paralense muito bem postado. Num jogo que até os próprios jogadores não acreditavam que poderiam virar a partida. E viraram. O intervalo deve ter sido muito bom com o Juca. E vem Grêmio. Que ainda acredita. Tentou o passe. Não deu certo. A bola bate e sobra. Vem o tricolor de novo pela ponta esquerda. Guilherme aprofundou. Belíssimo toque. Vem o Grêmio na última. Chegaram. Tiro para o gol. Pedro Clemente. Perdeu! Pedro Clemente. Cara a cara. Com o goleiro. Não conseguiu. Botar o pé na bola para empurar para o fundo da rede. Na melhor chance do Grêmio nesse segundo tempo, Gustavo. Wesley Costa, que fez sua última jogada agora dentro do campo. Tentou um lindo cruzamento lá pelo lado esquerdo. A bola passou na frente. Raspando pela perna do Pedro Clemente. E também passou raspando por Zinho. Que não conseguiu empurrar a bola para a rede. Somente tiro de método para a equipe do Atlético Paralense. Que vai vencer ele por 3 a 2, Andrei. O chat bombando mais de 1.470 pessoas conosco. O Lucas e o Gustavo entraram. Depois tu me informa quem saiu aí na equipe do Grêmio. O meu amigo Gustavo Manfian. Entrei. Confirmando as mudanças para você. Saiu o número 11. O Zinho. E saiu também o número 6. Wesley Costa. Para a entrada do número 24. Na equipe do Grêmio, o Gustavo. E o número 19. O número 19. Lucas Canigia. Entra aí então as alterações na equipe do Tricolor. Enquanto tem bola o Atlético. Tem quantos minutos já cresce? Meu amigo. Vai ter emoção até o minuto final aí o Gustavo. Quantos minutos já crescemos? Sete minutos já crescemos, Andrei. Bola que vem de novo para a equipe do Atlético Paranaense. Linha central do gramado. Bola para o Camisa 28 do Pará. Pará empurou do jeito bem. E a equipe do Atlético. Para quem sabe fazer o gol da classificação mesmo. Tira para o gol do Camisa 27. Ele não deu certo. O jogador Murilo. Vem o Grêmio no contra-golpe. Bola ligada ali com o jogador Lucas Canidia. Canidia empurou para o lado direito. Buscava o jogador Gustavo chegar rasgando a marcação da equipe do Atlético Paranaense. Vem de novo Atlético. Nos pés do Juninho. O homem do jogo por enquanto. Colocou para a ponta esquerda. Buscava ali o jogador Leonardo Dere. Que não deu certo. A bola volta para a equipe do Grêmio. De novo 46 e 22. 3 para a equipe do Furacan. 2 para o Grêmio. Tranchou a marcação sobre ele. Ele passou por um. Caiu no gramado. Porque o falta tem falta. E agora hein. Falta pelo lado esquerdo Gustavo. Vai todo mundo para a grande. Olha o Furacan. Lucas Canidia pegou a bola do lado esquerdo do campo de ataque. Tentou driblar o marcador. Mas sofreu a falta. Lá vem bola na área Andrei. Preferiu não hein. O Zinho. O Rubens colocou o lado esquerdo. Levantamento na boca do gol. Cortou a marcação do Atlético Paranaense. Vai brigando ainda Guilherme. Ah uns trancos e barrancos. O Grêmio tenta buscar um gol milagroso. Bola que volta de novo lá do esquerdo. É para o jogador Cabanquiel. Vem levantamento. Na grande. Toque de cabeça. Inacreditável. A defesa do Gabriel Pereira. Na cabeçada do João Pedro. Na pequena área. Ele colocou no canto. E aí é a estrela. É a estrela que brilha. É o momento que diz. Você vai fazer a defesa. Ele dá uma alemão. Um tapinha na bola. O Gabriel Pereira evita o que seria o gol do Grêmio. E vem mais Grêmio. Rubens levantamento. Primeiro. Toque de cabeça. Palma para fora. É impressionante. O Gabriel Pereira faz. Vira um santo milagreiro do Atlético. Gustavo. O Caio Araújo tinha recebido a bola pelo lado esquerdo do campo de ataque. Estava livre. Leve e solto de marcação. Com sua põe na canhota. Ele deu um lindo cruzamento. Na cabeça de João Pedro. Que deu um peixinho. Para tentar fazer o gol. A bola foi muito difícil. A linda defesa do Gabriel. No seu canto inferior direito. Andrei. Olha o rosto do João Pedro ali. O Lucas. Ele deu a cabeçada. E bem na pequena. Ele está tudo embarrado. Coitado. Ele está puro. Barra o terra ali. O João Pedro. É. A equipe do Grêmio. Os jogadores da defesa. Vão dando a vida. Para não tomar esse quarto gol. Que parece estar mais maduro. Do que um gol de empate do Grêmio. A equipe do Grêmio vem. Quando chega o ataque. Chega aos trancos e barrancos. Mas não consegue. É uma chance clara. Agora nessa última. Gabriel Pereira fez um verdadeiro milagre. Agora para a equipe do Atlético Paranaense. A equipe do Atlético Paranaense. Vai se cascando para a última final. E vai vendo o time do Grêmio. Em estado catatônico. Deixando o Atlético Paranaense. Praticamente jogar. E controlar a partida. Os caras que vem junto conosco. Aí o Regis. Forte abraço. Abraço. Grande Andrei. Bata na ação. Valeu Regis. Torcedor fanático aí do Caxias. O Regis. Tomara que o Caxias também faça um belíssimo campeonato gaúcho. O Caxias que vai estrear contra o Grêmio no próximo sábado. Lá no estádio Centenário. Belíssimo estádio Centenário. Bala que vem de novo com o jogador. Camisa de número 17. O Xenon. A bola volta de novo com o 16. O Lucas Canidia. Vem chegando a equipe do Grêmio no levantamento. Eeeeh. Meu garoto. Agora o jogador número 7. O Rubens foi levantar para a grande área. Mandou para as alturas. Vamos chegando a 49 e 30. O Bata prometeu o jogo. Até os 52. Todo mundo está exausto, Gustavo. E o Atlético vai indo para as oitavas de final da Copinha São Paulo de Futebol Júnior. Os jogadores vão se aguentando mais em campo, Andrei. Dá para se ver nitidamente que é mais da raça do que na técnica agora. É bola para a área e tentativa de gol de cabeça. E vem a equipe do Grêmio na ponta direita, na velocidade. Pou a bola. Lucas Canidia tentou avançar. Copiada aqui pelo Atlético Paranaense. O Grêmio em busca de um gol milagroso para levar para os pênaltis. Está difícil. O Atlético estaciona um ônibus. Faz de tudo. O Grêmio não tem chance. Para quem volta nos pés do VN. Do lado esquerdo pediu o Rubens. Bola para o Rubens. Na velocidade. E o Rubens na grande. Já tem Pedro Clemente. Tem Lucas Canidia. Tem Gustavo. Tem todo mundo lá. O Rubens preferiu brecar. Recomeçar a partida. Pensar jogada para o Vieri. Vieri deu uma puxada de perna à esquerda. Vai levantar agora sim. Preferiu. Toque de novo com o jogador Lucas Canidia. Na ponta esquerda. Muita demora. O Grêmio chega com o Rubens. Linha de fundo. Fechou a marcação. Na bola. Não para. A bola volta para o Rubens ainda da equipe do Grêmio. Rubens balançou. Perna à direita. Vai saindo com a bola e tudo. Errou o passe. Vem contra a golpe do Atlético Paranaense. Estava marcado já a saída de bola do jogador. Número 7, o Rubens. Os Eduardo aos prantos do banco de reservas. O treinador do Tricolor. Não entendendo o que aconteceu em Franca. O Grêmio no primeiro tempo soberano. Estava ganhando por 2 a 0. E o Furacão na segunda etapa. Passou um verdadeiro Furacão. E Franca consegue a virada. Vem de novo a equipe do Grêmio. Vai em vamos entrar. No minuto final. Vem de novo. Lado direito para o Gustavo. Lado direito vem o time do Grêmio. Balançou. Fechou a marcação. Tocou de novo com o jogador Gustavo. Gustavo tentou levantamento na boca do gol. Tentava o outro passe. Tem dois Gustavo. Agora tem o 24 do Grêmio que é o ponteiro direito Gustavo. E o lateral direito que é o Gustavo. E os dois estão jogando para o lado direito. Vou gostar de complicar o narrador. No último lance talvez da parte. Nos últimos lances. Tem esquenteio para o Grêmio. Na ponta direita. Levantamento na grandeira. Bola passa por todo mundo. Vai se apresentando lá do esquerdo. Ainda com o jogador. Camisa desenhava o Lucas Caríndia. Corta. Marcação atrás do Paranaense. 51 e 30. O ato prometeu o jogo até o 52. Saiu muito bem o goleireiro. Arturo evitou acertar a bola. Trabalhou de novo com o Viene. Viene trabalha. A bola na perna esquerda. Vai levantar na grandeira. Nos últimos lances do duelo. Levantamento na boca do gol. Ao domínio na grandeira do Gustavo. Puxou a perna esquerda na oportunidade. Conseguiu o passe para o outro Gustavo. Lateral direito. Gustavo tentou inversão para a ponta esquerda. Boa bola. Vem chegando o combo. Kelvin. A bola se perdeu. O Furacão está indo para as oitavas de final. O Furacão está indo para as oitavas de final. Aponta o centro do gramado. O ato da partida. No melhor jogo da Copa São Paulo de futebol júnior até este momento. O Atlético Paranaense. Que viu o Grêmio destilar todo o seu futebol na primeira etapa. Estava perdendo por 2 a 0 até o minuto final do primeiro tempo. Conseguiu diminuir o 2 a 1. E na segunda etapa. Uma partida que vai ficar marcada na história para esses garotos. Para esses crias do CT do Caju. 3 para o Furacão. 2 para o Grêmio. O Furacão está nas oitavas. O Grêmio dá adeus à competição. 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 Gustavo Guguinha, que coisa incrível. Jogadores do Grêmio estão partindo para cima da arbitragem, Guguinha. Com o microfone fechado não vai, né Andrei? Isso mesmo, na hora que acabou já o jogo, os jogadores do Atlético Paranaense começaram a comemorar muito euforicamente, começaram a comemorar muito com a torcida entre eles, e os jogadores do Grêmio, indignados, foram para cima da arbitragem. Depois teve o primeiro pênalti, que foi duvidoso, que estava entre a linha da Grandiara e um pouco fora. E os jogadores do Grêmio não aceitaram aquele pênalti, e até agora, com essa eliminação, foram para cima do árbitro, mas tudo apazigado nesse momento. Classificação da equipe do Atlético Paranaense, que vai para a próxima rodada enfrentar o Floresta, que venceu hoje o Havaí por 2x1. Lucas, ao fundo o hino do Furacão, uma vitória inacreditável, quero que você deixe seu recado, fale um pouco mais sobre essa vitória, que vai ficar sem soma de dúvidas, marcada na história da categoria de base do profissional do Atlético Paranaense, porque é uma vitória incrível. E o Atlético, claro, não tem talvez, ó, que elenco para ser campeão, mas com essa vitória, com essa vitória vai dar um favoritismo. Vamos entrar um pouquinho mais experiente para esse jogo, porque é um jogo que está perdendo 2x0, com esperança mínima de classificação, uma virada histórica. É isso mesmo, André, é o tipo de vitória que cria casca nos jogadores, né? A equipe do Atlético Paranaense, agora os jogadores estão se sentindo super-heróis, agora eles acreditam que podem fazer qualquer coisa nessa copinha. Um time que sai perdendo de 2x0 e busca um 3x2 em um tempo só, nos 45 minutos finais, é uma equipe capaz de fazer tudo. Uma equipe muito boa psicologicamente, uma equipe que voltou muito bem nesse segundo tempo, provavelmente o técnico Juca conversou muito bem com seus jogadores e veio muito bem para esse segundo tempo. Buscou o 3x2, fez uma virada com o seu principal jogador, o Juninho, fazendo um verdadeiro salseiro no campo do Franca, e muito, muito, muito forte, que fez hoje o Atlético Paranaense. E o Grêmio, realmente tem que conversar com seus jogadores, porque não dá para acontecer, não dá para sair ganhando um jogo de 2x0 e tomar um 3x2 desse jeito, André, deixando o time adversário jogar, não dando nenhum sinal de reação. É, você que vem participando, 3 para o Atlético, 2 para o Grêmio. Próximo jogo do Atlético contra o Floresta, bem possivelmente na segunda-feira, né, o Guguinha? Isso mesmo, a Copinha, que é tradicionalmente, tem jogos de 2x2, nessa fase de mata-mata, que é um massa, né, porque é jogo único, provavelmente o Grêmio jogará no período da tarde do Bahamut, a Copa Floresta na segunda-feira. É, o Furacão, né, o Furacão vai jogar contra a equipe do Floresta. Isso mesmo, o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, nosso querido Furacão. Você que vem participando, Lucas, vamos lá, hein. Vamos lá, que daqui a pouquinho tem jogo do Corinthians. Quero que tu escolha este cara aqui. Que homem. Arrebentou com tudo. Arrancou os suspiros da massa. Decidiu, marcou, correu, venceu. Ele foi o bichão do jogo. Olha, Andrei, o meu bichão do jogo é para o camisa 16 do Atlético Paranaense, o Juninho, o jogador que deu essa sobrevida para o Atlético Paranaense no final do primeiro tempo, convertendo o pênalti. No segundo tempo, ele faz um golaço, segundo gol, que dá o gol de empate. E, para mim, Juninho é o bichão da partida da camisa 16 da equipe do Furacão. Aí o craque da hora, o bichão do jogo, o oferecimento da Timeland, o nosso querido Juninho. E agora este cara aqui. Ele não deveria ter entrado em campo. Ele não fez nada. E ainda garantiu o plano master de sócio-torcedor para assistir a partida dentro do campo. Foi tão mal, mas tão mal, que levou o troféu de orelha seca da partida. Olha, Andrei, para mim, o prêmio de orelha seca vai para o Mila, volante da equipe do Grêmio, que não fez um bom primeiro tempo. E ainda, ele que está no lance do pênalti, ele acaba dando aquela manzada na bola verdadeira, um lance de vôlei ali, um bloqueio, o Juiz marca o pênalti, e depois, no segundo tempo, ele não volta muito bem e acaba sendo substituído. Para mim, o Mila, camisa 5 do Grêmio, o primeiro volante da equipe grêmista, é o orelha seca da partida. Isso aí, isso aí, isso aí. Ô, Gustavo, começa a me despedir de você. Valeu, Gustavo, até a próxima e um forte abraço, meu amigo. Valeu, Andrei, um forte abraço para você, um forte abraço para você, Lucas. E que jogo que tivemos hoje? Quem acampanhou conosco não se arrependeu, porque foi o melhor jogo da Copa São Paulo de futebol júnior até o momento. Um abraço a todos e fiquem agora, tanto com a transmissão de Palmeiras e São Bernardo, como também com o Corinthians de esporte, aqui na Batefundo Esportivo. É só escolher qual você quer acompanhar e ir lá. Isso aí, lembrando que mais tarde também teremos o jogo do Palmeiras contra a Juazerense pela Copinha São Paulo de futebol júnior. Agora Palmeiras e São Beto pelo Paulistão e também esporte Corinthians pela Copa São Paulo de futebol júnior. Valeu, Lucas, forte abraço e até a próxima. Valeu, Andrei, valeu, Guguinha. Um abraço, um abraço para vocês, um abraço para os nossos queridos amigos ouvintes que ficaram com nós até o final aqui, batemos mais de 1.100 likes, tivemos mais de 1.600 pessoas no nosso pique aqui, no nosso auge da transmissão hoje. Então, um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, torcedor. Lembrando que amanhã tem mais jogo, né? Amanhã tem São Paulo e América Mineira, às 21h45. O Eduardo Rizatti contra as emoções, comentários do Ângelo e as reportagens do Léo Caporalini. Eu e o Lucas estaremos novamente junto aí para a Internacional e o SCA Brasil. Às 18h, o Inter, o Colorado também entrando em campo contra o SCA Brasil, equipe de Santana de Parnaíba e o Nonação. Comentários do Lucas Bortoluz e reportagens do Lucas Gregório. A você que esteve conosco, aqui o melhor jogo da Copa São Paulo até o momento. Furacão levou a melhor, hein? Virada histórica do Furacão que vai em busca do careco. 3 para o Atlético, 2 para o Grêmio. Fique com Deus e até a próxima. Fique com Deus e até a próxima.